Quem é que nos conduz os transportes, quem é que nos leva ao lixo, quem é que faz as nossas casas e quem é que faz a nossa comida, que é a base, não é? Para nós conseguimos viver, precisamos de comer, não é? E nós agora, se nós perguntarmos a alguém, ok, onde é que nós compramos a comida? No supermercado, não é? É fácil, é barato, é rápido, não é? Mas nós não sabemos, podemos ver lá o Selinha dizer, ah, a origem é Portugal, Espanha, Vietnã, mas nós não sabemos mesmo de onde é que aquilo veio. O problema às vezes do movimento vegan é que eles têm um marketing horrível, ou seja, o que eles nos vendem, apesar da mensagem ser ótima e concordar, parece vir de uma postura às vezes muito condescendente, ou seja, tu tens de deixar de fazer isto, tens de deixar de comer isto, tens de deixar de viver assim, tu é que estás errado, o mundo vai morrer por tua causa, porque tu és egoísta. E eu acho que as pessoas ficam muito na defensiva perante essa abordagem. Não é que tu deitares uma beata para o chão no meio do porto, provavelmente não vai acontecer nada, estás a ver? Alguém vai apanhar aquela beata para fazer um piquinho para um charuto. Mas tu deitares uma beata, no sítio não deves deitar a beata, estás a ver? Imagina, num cenário em que o mundo está tão evoluído, em que tu deitas uma beata para o chão e aparece tipo um drone, tipo a fazer ui, estás a ver? A toda a ajuda. Eu nunca percebo, se alguém me manda um piropo, qual é que é a expectativa? Tipo, vocês estão à espera que eu diga, ah, sim, sabe o que mais? Adoro a ideia. E ainda por cima, porque para nós, raparigas, é horrível, porque um dos marcos que nós temos de crescimento é quando recebemos o primeiro piropo. Eu tive amigas que foi logo na primária, aos 9, 10 anos. Porque as pessoas gostam de relação de poder e é toda a dinâmica sexual, é que, numa situação respeitosa, a mulher tem poder sobre o homem. A dizer sim ou não. É, pois é. Por isso é que o comportamento antissocial feminino é o da humilhação. Não é tanto sustentabilidade, mas é mais o equilíbrio entre as pessoas, o ambiente e a economia, quando fazemos alguma coisa, um projeto, que se chama até a economia donut, que é como se estivesse dentro de um donut, tipo, fora do donut está o ambiente, na segunda rodela está a economia e no meio está as pessoas. E aquilo tem que estar tudo no equilíbrio dentro do donut. Não há troca de dinheiro envolvida em muitos dos casos. Dizemos, nos modelos de economia solidária, o objetivo é mesmo que não haja dinheiro nenhum naquela comunidade. E que as pessoas possam sobreviver através da troca de valor. Nós que pensámos o planeamento urbano e vermos as coisas, não é de, ok, que cidades, não é, nós temos o termo cidades dormitório, não deviam, a cidade, cada cidade própria, o seu município devia ter vida em que não obrigasse as pessoas a fazer jornadas com multas diárias de 20, 30 ou muitos mais quilómetros, não é, quer dizer... Eu gosto porque eu vejo Jesus como um revolucionário e para mim como ativista e feminista e progressista, tipo, para mim Jesus é espetacular, porque para mim, primeiro, ele dava-se com leprosos, dava-se com prostitutas, ele era contra o poder estabelecido, ele, bem, tem uma cena que ela... Ele era quase um unicórnio, estou a ver. Estou neste momento, a igreja é uma fraude, toda a gente sabe que é uma fraude, até a minha mãe já sabe que é uma fraude, porque a minha mãe já está, ela ligou a televisão e disse mais uma vez, como que disse só, está assim para acontecer, mais uma vez, a igreja é uma fraude, a religião é uma fraude, a fé não é. Como é que as pessoas ainda podem olhar para a religião ou para a igreja e ir à missa e pensar, não, está tudo bem. Estamos no ar, no maior podcast religioso do mundo, com Raquel Cerdoura, uma autodenominada Zoomer, que nos quer vir falar sobre sustentabilidade alimentar. Esse é o desafio que a Raquel tem hoje, para nós não desviarmos a conversa. A Raquel gosta muito de sustentabilidade alimentar, acha que nós devemos saber de onde vêm os nossos alimentos, ou deveria, a sociedade deveria proporcionar condições para isso, é assim? Exato. E portanto, no âmbito de um programa, que se não me engano é da União Europeia, desenvolveu ou idealizou um projeto. Exato, mas ele tornou-se realidade, ele aconteceu. Ok, então fala-nos sobre o projeto. Então, o meu projeto chamava-se assim, Know Your Food, tive de pô-la em inglês, porque a ideia era poder ser implementada ao longo da Europa, e como tu disseste, um dos grandes objetivos do meu projeto era exatamente nós sabermos de onde é que vinha a comida. Ou seja, a ideia seria organizarmos jantares, cuja comida seria proveniente de cabazos locais, ou seja, comida feita por agricultores da zona, e que nós poderíamos saber quem é que eram os agricultores, tendo na emenda, por exemplo, um QR Code associado a esse agricultor. No final, eu por acaso organizei um destes jantares, não foi bem como eu tinha imaginado, até teve um nome diferente, chamava-se Disco Soup, ou seja, porque o que aconteceu é, foi um jantar interativo, onde as pessoas cozinharam a sua própria comida, enquanto ouviam a música que queriam. A comida também vinha de cabazos, o jantar foi em Lisboa, ainda não fiz no Porto, tenho de tentar fazer. A comida vinha da Quinta do Arneiro, que é lá uma quinta muito famosa, e teve a ajuda de uma chefe, que é a Sofia Magalhães, do blog da Spice, e as pessoas fizeram então a sua comida, enquanto aprenderam mais sobre de onde é que vinha a comida, quem é que fazia, e também foi tudo assim, muito feito com o objetivo de zero desperdício, zero desperdício e sustentabilidade, porque também, pronto, neste caso o jantar foi maritariamente vegetariano, que também é assim um tema um bocado quente, vamos assim falar. Eu não sei porquê. Porquê é quente? Porque as pessoas não querem deixar de comer carne. Sim, as pessoas não querem deixar de comer carne, é verdade, mas, contudo, porém, não sei porquê, por exemplo, eu não é por eu não querer deixar de comer carne, que eu vou impor isso, é uma pessoa mais alta ainda, é mais alta? Claro, fala mais alta, projeta a voz, não é? Não é por eu não querer comer carne, que eu vou projetar isso nas outras pessoas, ou seja, não é por eu não querer deixar de comer carne, que eu vou projetar isso nas outras pessoas, eu sei que é um tema quente, sei disso, mas não percebo porquê. Eu acho que é porque as pessoas sentem o seu estilo de vida ameaçado, porque, principalmente o que eu vejo muito, quer dizer, pessoalmente, e eu já vi até algumas pessoas que eu sigo falar, é o problema às vezes do movimento vegan é que eles têm um marketing horrível, ou seja, o que eles nos vendem, apesar da mensagem ser ótima e concordar, parece vir de uma postura às vezes muito condescendente, ou seja, tu tens de deixar de fazer isto, tens de deixar de comer isto, tens de deixar de viver assim, tu é que estás errado, o mundo vai morrer por tua causa, porque tu és egoísta. E eu acho que as pessoas ficam muito na defensiva perante essa abordagem, não é? Que é, tu estás-me a dizer isto, mas tu também fazes coisas más, tu também erras, então por causa disso, eu não consigo, eu não vou mudar. É quase uma questão de moralidade, não é? Estou a pôr a minha moralidade sobre a outra pessoa, quando tem um telemóvel produzido por um chinês, com 4 anos. Sim, mas... Me traz montes. Mas... Me traz a descobrir. Mas uma coisa não é contraditória com a outra, não é? Claro. Podes fazer a tua parte. O problema lá está, o problema de marketing, é que esse marketing já não funciona há 2 mil anos. e soube mais... Tu és mau, és mau, e não vai funcionar. O único problema com a cena vegan, não é a cena vegan, é com este... Com esta... Vamos pôr, vou dizer tensão, mas eu não sei se é a palavra correta, mas vou dizer, com esta tensão que existe entre pessoas vegan e carnívoros, que são os humoristas. Carnívoros. São os humoristas. Ou se vejo mais um humorista a falar de tofu, dá um tiro na cabeça. Já não aguento humoristas a falar em tofu, já chega. É apanhar ali um... Uma coisa que é fácil de gozar. Uma coisa que é fácil de gozar, quando na realidade, é muito mais fácil de gozar se calhar uma pessoa que come carne. Estás a ver? Ou da mesma, não é mais fácil, mas é a mesma coisa, porque, de facto, a nossa alimentação, hoje em dia, e corrigindo, ou seja, os nossos pais, falo dos meus pais, têm uma alimentação muito mais saudável, mesmo comendo carne, mas a nossa alimentação é muito à base de fast food, é muito à base de vamos onde estás, que comemos a primeira coisa que nos metem no prato, nem sabemos onde é que vem, que lá está, no your food, já acabei de comer um... Minha veio da vaca. Mas, de facto, é isso, é tipo, eu acho que... Se caminharmos por... Estamos cada vez mais sedentários, estamos cada vez com mais vícios, a comida não ajudando, acho que, ok, podemos reduzir um bocado na nossa... Nem é o caso de deixarmos de comer carne para ajudar o mundo, não. Cagar para o mundo. Mas deixar de comer carne para nos ajudar a nós próprios, como... A termos um melhor estilo de vida, porque, de facto, comida vegetariana não é má. Há comida vegetariana muito boa, então agora os novos menus do Burger King, tipo, sabem, quase os mesmos da carne. Sabem, sabem. Não sei se tens alguma coisa a dizer, Francisco. Estás aí muito sério. Como vegano, sem problema, estava a ver a expressão facial do Bessa. Porquê? O Bessa disse qualquer coisa no outro dia, como... Lembras-te, sabes o que é que eu não estava a rir? No dia... Era um jogo qualquer que estávamos a fazer, ele disse, opá, no dia... Ah, que eu lhe disse, imagina que ias ao melhor restaurante de bife do mundo, e te servia um tomahawk, e tu, opá, esta é a melhor refeição que eu já comi, isto porque ele estava a dizer que seria, que seria. Mas passado dois anos, descobria que aquilo afinal era um composto vegan. É, eu lembro-me disso, mas isso não foi bem assim. Mas isso não foi bem assim. E tu disseste que nesse momento deixarias de querer viver. É. Mas o sabor era o mesmo. O sabor era o mesmo, bro. Está bem. É uma coisa de matar a vaca. Portanto, é isso. Mas a ideia é diferente. Exatamente. A ideia é diferente, ok. Se é assim tão bom, se seria assim tão bom, vendam-me como aquilo que é. Não, como, não tentem disfarçar o que é para eu poder comer. Se disfarçando o que é, tu não ias comer. Não, não, mas este, não, não ia ir. Mas este exemplo está hermeticamente selado. Não há o antes nem o depois. É, tu comeste aquilo, tu adoraste, descobriste que era. Não podes culpabilizar terceiros. O único agente nisto és tu. O bife apareceu-te à frente, tu comeste. E descobriste, porém, haver um terceiro que é a pessoa que te diz. Então não me digas. Mas isto não posso, não sei. Eu acho que tem a ver com, eu acho que pode ter a ver com, de certa forma, uma cena cultural que é, homens no barbecue. Faz sentido o que eu estou a dizer? Que é, não sei se faz sentido, homens no bar, ok. Homens na copa. Açar, acar, é isso, é tipo, existe uma diferença grande. Isto acontece, acontece no nosso grupo de amigos, acontece, acho que acontece em todo o lado, que é, nós sempre que organizamos jantares, estás a ver, há uma divisão, que é, normalmente as mulheres, as nossas queridas amigas, estão a fazer o tacho, o jantar, estás a ver, e nós gajos estamos, tipo, a fazer merda à sala, a ver quem é que sabe, mas ninguém sabe nada, estás a ver? Acontece. Eu sáfone. isso é o típico. Acontece, eu acho que se calhar, não sei que tu tens estado, porque tu nem num lado nem no outro. Sim, eu pronto, normalmente eu gosto de ligar. Tu pões o último garfo na mesa para dizer que participaste. Sim, mas continua o que eu estava a dizer, que eu estou a tirar no raciocínio, que é, se calhar isto é mais uma questão cultural, de comer carne, é uma cena que, ou seja, é uma coisa que pode crescer no nosso, a nossa tipo, ser macho, estás a ver como é carne? E, não. Eu não associo comer carne com em ganhar nada, não associo comer comida, ponto, com um género. Por acaso, mas é um tema muito interessante, porque, por exemplo, um de umas discussões, às vezes, que eu vejo em muitos fóruns, é, por exemplo, exatamente, a comida ter género, por exemplo, um casal heterossexual, um homem e uma rapariga vão jantar, ele pede o bife, e ela pede a salada. É mais normal, mas a comida tem género, todos os consumos têm género, agora, a razão pela qual comemos carne, não é... Não estou a dizer a razão pela qual comemos carne, estás a interpretar mal, estou a dizer a razão pela qual muitas pessoas podem ter dificuldades em aceitar o comidas vegan, estás a ver... Tenho dificuldade em aceitar comidas vegan, porque estão aculturadas a comer isso, tu estás habituado a usar camisa, se eu agora chegar e te der um composto que te vai ser mais desconfortável do que a camisa, e agora digo, isto é melhor para o planeta, é melhor para toda a gente, agora tu usa isto. Estás a dar um exemplo errado, porque a cena de comer vegan, estás a ver, tu nem sequer experimentas comer vegan, não é para muitas pessoas, porque vais ao backup e pedes, quero aquilo, não quero vegan. Enquanto experimentam, hoje em dia que há muito mais possibilidade, que é uma coisa que não houve, porque a economia não se direcionou nesse sentido. Não notas. Não notas o quê? As pessoas notam o que é diferente ou já sabem o que é. Já sabem o que é. O sabor é completamente diferenciado. Bro, no backup não é, por exemplo. Isto te garante como... Mas estamos a falar de fast food, tipo, não é que o vegan do backup pode fazer um bocadinho melhor, mas faz-te mal à mesma. Mas é que o vegan do backup é absurdo, porque achar que a cadeia de produção de qualquer alimento de fast food é minimamente vegan no computo geral... Ah, sim. Sim, no estilo de vida completamente não. Aquilo é só para quem está dentro, não é para quem tem preocupação ambiental, que comes o Impossible Burger. Se tu fases ao IKEA a comprar queixorros vegetarianos, almôndegas vegetarianas, te garante uma coisa, não notas a diferença? Eu gosto, eu como as duas, não noto a diferença? Oh Castro, mas tu comes feijões, em vez de bife, notas a diferença. Tu estás a falar de produtos altamente processados, que foram criados exatamente com... Com o intuito de substituir o outro sabor. Mas não precisa de ser assim, bro. Porque há comida vegan muito boa que não te tenta disfarçar nada. Não se está a fazer passar por carne. Mas... Mas qual é o problema que tu teres de disfarçar por carne? Raquel, achas que há um problema... Estás-te agora. Achas que há um problema de alguém fazer uma comida e fazer aquela comida processada para fazer-se passar por carne, não sendo carne, há um problema. Isto é... Desculpa introduzir o meu lado filosófico aqui, porque parece que estamos aqui a um problema de ter a ideia real e a coisa em si. A ideia da coisa e a coisa em si. E normalmente, por exemplo, estávamos aqui a falar com o Bessa, para o Bessa a questão toda do bife era porque não era só a coisa em si que interessava da carne, mas era a ideia que ele tinha do que é que é um bife. Porque um bife tem de vir da vaca, não pode ser só um composto. Exatamente. Por isso aqui, depende do que é que as pessoas tomam. Eu quero mesmo a coisa em si ou tenho de ter todo aquele conceito associado? É o mesmo problema que agora. Estamos até com as bebidas vegetais ou o leite, não é? Porque a União Europeia diz que não podem chamar de leite a coisas que não vêm da vaca, não é? Eu concordo com isso. Não é que vêm da vaca, é que não venha de mamilos. Porque experimentar caju não é leite. Pois é isso. Leite vegetal. Leite vegetal não existe. Não existe. Leite cabra, leite ouveja, leite vaca. Ou seja, é tudo um leite que não vem de mamíferos. Exato. Que não venha de mamíferos. Pois é, coisa engraçada. Mamíferos, porquê? Vem de mama. Exatamente. Mas tens leite de amêndoa. Tens leite de cabra. Exato. Leite amêndoa agora é bebida de amêndoa. Sim, mas era leite de amêndoa. Exatamente. Porque a União Europeia é exatamente isso e se não podem chamar de leite a uma coisa que... E não será isso uma forma de de certa forma proteger a indústria leiteira? Leiteira? Não, é informação. Essa é informação? É a mesma coisa que tu não podes ter já não sei o que é que era. É tipo light. Isso é defesa do consumidor. É para criar... É para que possa haver um hábito de consumo informado. Entendes? E tu saberes... Epá, e tu não tens problema nenhum em que não queres beber leite e não estás a comprar leite. Não há possibilidade nenhuma. Mas estavas a falar aí bem sobre a ideia da coisa. Queres continuar? Aqui tentar usar a minha formação académica para... Pronto. Então deixa-me dar-te o mote. Exato. Saber de onde vem a tua comida não é também a tua ideia da coisa? Também, sim. Eu acho que de certa forma ajuda-me aqui para o aparato que a coisa me apresenta porque não muda essencialmente não é o que a coisa é. Mas eu... Mas por exemplo, eu saber por exemplo, o chocolate saber que o chocolate o cacau é fair trade e não foi feito por não foi colhido por crianças porque a indústria do chocolate é que emprega mais crianças ajuda-me ali toda a pensar uau, este chocolate ainda sabe melhor porque o cacau é feito de forma sustentável não há direitos dos trabalhadores. A mim não, olha, isto sabe pior mas faz sentido. Não, se souber pior atenção, se souber pior se souber pior eu não quero comer eu quero comer o melhor. Mas se souber igual? Pois, há uma cena no primeiro Matrix ou no segundo não, no terceiro no segundo É a primeira A cena da carne É a primeira? Do Bifo Do Reza Saifar a comer o Bifo? Sim, que é exatamente isso que é eu sei que isto aqui não é verdade mas chame-me bem eu sei que isto não é verdade mas chame-me bem pronto ok, não é verdade do Bécia ao Bécia olha, desculpa estar a dizer isto bro, não te sabia bem o Bifo na altura estavas a comer e lá meias os dedos ai agora mais tarde veio a saber ai não me apetece viver aqui se meteu-te um Bifo atrás à frente de comias Ah, mas isso é a experiência filosófica do cérebro do do cérebro num num vaso ou num num frasco e que tipo ai se isto tudo fomos só um cérebro a receber estímulos que nos fazem sentir coisas e que nos fazem ver e se torna isto tudo o que nós estamos a viver mentira ou é a realidade? A simulação é mentira? Hum? Isso é a pergunta é se a simulação é mentira para usar o Matrix Não Não, o que acontece? Então bro Então Mas o Bifo tem que Então se a simulação não é mentira Mas é uma simulação de um Bifo Mano mas para É engraçado eu concordo plenamente contigo nisto Castro mas tu normalmente tens o ponto de vista adverso em que toda a tua experiência sensorial é que conta Exato E então Mas não desculpa sensorial sensorial e cognitiva porque o Bessa tem que aquilo tem que encaixar Ok mas há sempre aquele confronto chega a um ponto que há o confronto o confronto do Bessa foi o Bifo soube bem depois veio o confronto da realidade agora vivias na realidade em que os Bifes ou seja ele nunca imagina uma realidade em que o Bessa agora acordava e na realidade que o Bifo que ele gosta tanto de comer não insistia estava a comer aquelas bolachas estás a ver que parecem esferovita aquelas bolachas de arroz ninguém gosta disso eu gosto horrível 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 não há nada é que ele parece sóstia se calhar é por isso que gostas da bolacha a óstia está melhor eu acho que a óstia tem mais sabor por acaso é divina quando eu dava catequese havia uma rapariga uma das miúdas que era a minha catequizante a irmã dela era acólida tinha a minha idade dava-lhe sempre um saquinho de óstias a miúda comia aquilo ao lanche se não era demasiado corpo de Deus não estava consagrada não estava consagrada ou seja ainda era só o pão não era ainda o corpo não sei assim também como é que se fazem as óstias trazíamos ao tema interessante e saindo um pouco da simulação sobre conhecer a comida o subtexto é qual é que é a importância de conhecer de onde vem a origem da comida ok há essa questão humanitária que falaste de fair trade mas encontras mais alguma eu acho também mais do que fair trade é também uma questão de tentar-nos aproximar às pessoas porque o que aconteceu desde que agora as cidades cresceram os meios urbanos desenvolveram-se e toda a gente foi para as cidades é que nós agora temos estado muito mais desconectados uns dos outros especialmente de quem nos faz as coisas ou seja quem é que nos conduz os transportes quem é que nos leva ao lixo quem é que faz as nossas casas e quem é que faz a nossa comida que é a base para nós conseguimos viver precisamos de comer e nós agora se nós perguntarmos a alguém onde é que nós compramos a comida no supermercado é fácil é barato é rápido mas nós não sabemos podemos ver lá o Selinha dizer a origem Portugal Espanha Vietnã mas nós não sabemos mesmo de onde é que aquilo veio de onde é que aquilo veio antigamente as pessoas faziam as pessoas plantavam as pessoas sabiam de onde é que veio a sua comida será importante não sei será importante isso saber onde é que a comida ou seja desculpa não sei o que ias falar mas saber se é importante saber ok aquela comida foi o quinho que fez é essa a pergunta para mim pessoalmente é importante talvez pela ligação de ok também saber o que é que esteve por trás de todo o processo porque pronto talvez seja mesmo mais esse lado humanitário de saber se direitos humanos foram violados as pessoas foram bem tratadas essa parte é importantíssima tens a informação contrária só que eu tenho alguma dificuldade quando vejo seres humanos a quererem e no caso a quererem e a crerem que estão totalmente informados sobre a realidade porque se tu recuares uns tempos atrás tu até podias plantar a tua própria comida sabias muito menos sobre aquele alimento do que sabes hoje em dia entendes? plantavas uma batata uma batateira recolhias o tubérculo da batata ok aquilo tinhas na mão tu não fazias ideia que minerais tinha que macronutrientes tinha não fazias a mínima ideia comias se calhar cozinhavas se calhar não sabias o melhor método de cozinhar se calhar era cru o que fosse entendes onde eu quero chegar e já estou a falar de um mundo em que existe agricultura ok e por isso a ideia da informação pela informação acho que é um é um sintoma da nossa doença contemporânea do excesso de informação mas o resto quando tens informação contraditória no caso do fair trade no caso nesse caso lá está o continente tu não sabes as pessoas que plantaram colheram aquele alimento que se foram bem tratadas que não são nopaleses explorados no Alentejo no fim da da cadeia de produção e era por isso que eu te estava a perguntar fora essas razões que são super justificáveis se existe se existe algum argumento que me escape pois fora talvez não é o bris humano e o sentimento de autopreservação acho que é um bocado difícil porque é aquela cena de pronto saberes não só saberes por saberes mas também é ok mas é que eu estou a pôr o meu corpo por exemplo nós recentemente descobrimos há uns meses que as maçãs e peras portuguesas são as que mais levam pesticidas e eu não fazia ideia do mundo não sei do mundo mas talvez da Europa mas levam uma quantidade grande levam uma quantidade grande e eu nós temos que saber o que pôrmos no nosso corpo eu acho que sim mas isso eu acho não obviamente que não isso eu acho importante saber isso isso é importante agora isso é muito importante aliás agora para saber que foi ali que aquela maçã foi produzida não tem que haver é tipo saber a lor da maçã confiável é tipo saber a lor da maçã confiável mas isso é importante isso é importante ponto de vista mas lembras que teve aqui o Pedro o nutricionista ele disse uma coisa que eu já tivemos alguns pedros nem quis discutir mais mas ele disse ah eu vou a uma eu vou a uma a uma a uma a uma e vejo o que é que se está a fazer mano tu não entras no matador à vontade tu tens que pronto ou seja aquilo que mesmo neste ponto ou seja na forma como estás a falar mesmo a informação que nos chegava até que ponto é que não era também a lutarada mas repara na informação que tu tens aqui é que tem mais pesticidas como é que tu sabes que aquilo é necessariamente mau para ti eu não sei se é mau mas em que os pesticidas tens uma ideia vaga mas por exemplo eu subscrevo e se toda a gente quiser eu posso recomendar uma newsletter que se chama Genetic Literacy Project e ainda esta semana publicaram um artigo sobre como na esmagadora maioria dos casos os trace amounts ou seja a quantidade pequena de pesticida que chega a ti é indiferente para a tua saúde está bem mas nós temos logo esta ideia não é? de acordo com tudo que sempre ouvimos é a legítima a questão é de onde é que temos a informação como bem filtrada é que ela poderá estar ou trabalhada a pesticida é como os alimentos geneticamente modificados ou não são propriamente uma coisa má podem muitas vezes ver-se como uma cura para a fome porque resistem a pragas ou arroz dourado assim que lhe chamam sim e a soja não é propriamente uma coisa má as marcas que estão associadas a esses alimentos tipo a Monsanto isso já é outra história mas também não é uma também não é propriamente uma coisa má mas pronto como o Castro estava a dizer eu acho que essa ideia nós estamos a meter apesar de não meter a diferença da nossa saúde os químicos que metemos no nosso corpo é algo que nos assusta é como a questão dos microplásticos agora também se tem falado que nós quase todos os peixes têm microplásticos que estão presentes no oceano e nós também vamos ingerindo microplásticos e continuamos aqui não é? claro não, não, não maldia isso é um bocado preocupante porque há descobrir um plástico em zonas do mar que é muito difícil para nós chegar como é que foi lá parar o plástico tipo no fundo não, mas estes microplásticos são partículas que tu ingeres e que nunca percebes sim, e descobrem isso no mar tipo, em sítios completamente remotos a plásticos são correntes está bem mas o Bessa fica surpreendido com isso pá deixa o Bessa ficar surpreendido com essa merda é um bocado preocupante é preocupante claro que é preocupante pronto, mas lá está a ideia mas preocupante para mim é beber Coca-Cola em palha de cartão isso é que também é preocupante isso é horrível não faz sentido mas tem que ser ah sim, isso é horrível tem que ser ok, tem que ser porque é que tem que ser? ou podem deixar de beber Coca-Cola também é uma opção não, não é caso não bebo muita cola não bebo muita cola bebo cola de vez em quando tem que ser porque o plástico é de facto um elemento muito poluente ok? e a produção de palhinhas de plástico é algo que afeta sim mas estou por isso está a dizer faz todo sentido mas até que ponto é que tu olhas e tu também, Raquel e tu também Bessa para a humanidade e pensas eu estou a fazer isto por causa das gerações que vêm é que eu nunca pensei em responder espera aí responda Raquel é Zoomer essa parte é importante portanto é Gen Z nascida em 2001 mas considera-se mais velha daí o Zoomer é? o Zoomer ok? responde lá então qual é a preocupação agora ambiental? é assim para mim pessoalmente o que eu faço para guiar a minha vida não é tanto talvez no futuro mas é sempre para tornar o mundo um lugar melhor para mim e para todos para ti para mim e para todos até é um problema porque eu sou uma pessoa altruísta por isso para mim é até mais importante para mim é para todos à minha volta obviamente inclui-me a mim eu nunca me vou poder eliminar do ponto de vista porque sou sempre eu que olho ou seja eu vou ser sempre um bocado egoísta porque eu quero sobreviver é o meu instinto é o meu instinto da evolução eu quero continuar mas eu quero que os outros também tenham essa vida digna que eu tenho por isso que muitas das coisas que eu faço é porque eu não quero que isto seja só para mim eu quero que outras pessoas também tenham estes mesmos acessos que eu tenho por exemplo eu estou percebendo a dizer mas por exemplo olha fazer a reciclagem eu não faço a reciclagem a pensar que isto vai fazer mal a um ser vivo não eu faço a reciclagem porque foi a educação que eu tive em casa fazer a reciclagem vocês vão fazer a reciclagem porque foi isso que me incutiram percebes? por isso eu não sei até que ponto é que se calhar a mudarmos ou seja a tentarmos mudar as pessoas não será mais numa de cuidado que daqui a 100 anos está tudo a arder porque eu acho que muita gente não quer saber mas é uma forma é de educar ou seja educar as pessoas ou seja tu não tens que fazer isto mas simplificar percebes o que estou a dizer é mais fácil reciclar do que isolis sim mas isso implica toda uma infraestrutura já a reciclagem já a infraestrutura de isolis que é simples é um sítio e uma recolha é complicada a de separar porque nós não reciclamos nós separamos não é? é ainda mais complicada eu tive uma ideia e exige educação há uns tempos atrás que foi o que é que move mais o ser humano para não fazer uma coisa? ser outro mais fácil? não vergonha a vergonha se tu tiveres uma situação isso viste ter vergonha de ser carnívoro se não te move tu respondes tu respondes não mas eu não tenho vergonha mas a minha teoria é imagina deitar uma beata para o chão não é que tu deitares uma beata para o chão no meio do porto provavelmente não vai acontecer nada estás a ver? alguém vai apanhar aquela beata para fazer um piquinho para um charuto mas tu deitares uma beata num sítio onde não deves deitar a beata estás a ver? imagina num cenário em que o mundo está tão evoluído em que tu deitas uma beata para o chão e aparece tipo um drone tipo a fazer estás a ver? toda a gente estás a ver isso? imagina que tu vais tens lixo na mão e ali tens lixo para o chão e de repente começa uma coisa a tocar estás a ver? eu sei que isso é impossível de acontecer na China já acontece isso é os créditos mas não é bem assim que acontece eles têm câmaras em todo o lado a base disso exatamente é a vigilância e a falta de privacidade eles têm câmaras em todo o lado imagina eles conseguem detectar comportamentos mas imagina a diferença entre a China é que é o Estado que trata esse dado ali e o dado é imediato é shame 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 haver alguma coisa que dissesse aquela pessoa olha estás a ver tu nunca te aconteceu o medo mas todos nós temos que ser um bocado de merdas o medo de estares a sair a vergonha que é que já me aconteceu eu estar a entrar numa loja não ter nada nos bolsos aquela merda começar a tocar estás a ver? e fica puta que parou agora estou a olhar para mim se tiveste consciência tranquila sim mas é aquela vergonha momentânea de epá agora estou a olhar para mim vão estar todos a olhar para mim ou tipo que és lá de chão de repente é chunga falhar o teu pé no passeio nunca te falhar o teu pé no passeio a andar depois olhas para toda a gente vão estar lá a ver se tem que olhar para ti bro simplesmente falhar o teu pé no passeio acontece toda a gente ai eu caí no outro dia escorreguei numa rocha pronto depois voltei a subir mas foi muito não gosto lembro-me-as quando fomos para a praia estás a validar o exemplo dele lembro-me-as quando fomos para a praia e nós estávamos a ver aqueles putos todos a deixar lixo no chão à beira do estava a ver-me um sunset e era só lixo pronto imagina tu estás na praia que a praia já não é cidade-cidade estás a ver te apertar água há gaivote mas também há gaivote estás a contar com elementos naturais e tu fumas um cigarro na praia tu me aposta um cigarro estás a ver? se tu me andasses o cigarro para o chão e de repente tivesse ui ui a apontar porque tu nunca fazes isso nunca mais é vergonha do caralho quem manda um cigarro para o chão um cigarro para o chão como uma coisa de tipo que a gente faz era uma vergonha do caralho tu não mandavas o cigarro para o chão compravos uma daquelas coisinhas que beças a tem e pum 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 ok e onde é que isso para? onde é que isso para? como assim? sim quando é que deixa de aparecer o drone? quando tu não falas merda e quem é que define como é que se faz merda? isso aí tinha que ser isso aí tinha que ser sei lá tipo um José Rodrigues um José Rodrigues um cara ele que é desses que ele a fonia e nós íamos atrás alguém tinha que foniar obviamente tipo olha estás a dormir depois do depois do meio dia não isso não é cheio mas tipo sei lá há comportamentos que nós já temos como adquirires mandar lixo para o chão é um comportamento vergonhoso pois eu sei e há países que o ilegalizam e que reforçam essa lei e cá não e cá não cá faz isso tu não podes te mandar um cigarro para o chão são 200 euros agora pois recentemente há dois anos tanto mas tu se calhar vais ver depois muita gente a atirar nunca havia mas tu se calhar vais ver quando é que vais ver no final no final ou seja no final do ano as contas da polícia quantas multas é que deram por cigarros no chão gostava de saber também gostava isso era eu acho que era fixe essa e o piropo também é outra coisa o piropo também é legal quantas queixas é que também já foram feitas e quantas multas ou penas a polícia também já passou mas o piropo é muito mais complicado se a polícia estiver a ver não 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 é exatamente para começar porque porque é linguagem humana com uma determinada intenção que a partida é mais íntima e precisamente é veiculada através de palavras não é uma ação uma ação é mais clara sim mas se há um polícia e o polícia ouve um gajo ou uma gajo a mandar um piropo ou um gajo ou uma gajo sim o polícia está a ouvir sim aquilo é crime hoje em dia sim como é que se atua parante uma coisa dessas como é que tu és a tribunal olha ouvi dizer e diz uma coisa e se o outro lado tipo receber bem o piropo como é que a polícia vai identificar isso não há queixa não há crime mas a polícia viu tem que atuar sobre o crime pois é isso saiu o piropo da boca aquilo não há de ser crime público portanto não 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 é crime público devia ser crime público uuuuh é que eu tenho o meu pai tem que ir a tribunal para o mês que vem senão só ia daqui a 4 anos se fosse crime público porque estava tudo atolado lá mas o teu pai me estás a ver o teu pai não salta ao polícia não sente vergonha de mandar piropo não está a dizer que o pai dele faz piropo não então o meu pai tem que ir a tribunal e se fosse crime público piropo meu Deus a quantidade de queixas mas deste a entender que o teu pai gostava e ia ao tribunal por um piropo não sei senhor Fernando não sei crime público piropo opá porque é como o Francisco estava a dizer é uma coisa tão íntima e depois o Bessa diz porque há mulheres que não levam bem mas como é que tu defines o que é um piropo é porque é uma questão muito pessoal porque é assim um piropo é visto como um importúnio sexual não é? de alguém ele está bem tipificado na lei é um importúnio sexual mas como é que tu identificas que é um importúnio sexual? está no Ainanas? está é piropo não é piropo está no Ainanas? então a aveia Ainanas grande rejúr porque um piropo típico pode ser ou estrela que acho que é um momento não porque isso é sexual porque é? porque é? é um inuendo claramente eu posso dizer isso para um astrólogo calma para um astrólogo ou para um astrónomo? astrónomo desculpa maia desculpa sim ainda assim tem essa tem essa conotação agora por exemplo ó joia vem cá ó rives ou mesmo se for ó linda ó linda ó linda e se for nome da mulher? ah senhor não sei o que eu vou dizer ó coisa boa por exemplo coisa boa é que é podre ok ok mas isso à luz da nossa legislação não é piropo também não podias legislar para o que for porque pode ser ó coisa boa e a coisa boa ah ah eu acho que eu acho que varia muito da intenção eu acho que também opa como é que eu sei a intenção da pessoa não é isso a intenção assim tu não sabes a intenção da pessoa mas sei lá eu acho que se repara quando as pessoas estás a ver passam por ti e dizem olha estás muito gira estás bonita hoje olha ficas bem assim vestida sim sim ficas bem assim vestida sim mas normalmente essas pessoas que dizem esses comentários são pessoas que têm intimidade não têm podem não ter ela pode estar no trabalho e simplesmente passado três dias passou um colega dela do trabalho e disse olha ficas muito gira assim o cabelo ou ficas estás bem assim vestida mas eu percebo o que estás a dizer e concordo mas eu acho que num ambiente em que nós estamos socialmente e também o não é o que temos agora vivido entre relações homens e mulheres especialmente em meios laborais eu acho que certas coisas parece que as pessoas agora vão entender de forma de forma errada por exemplo dizer um homem com o teu colega de trabalho dizer-te uau esse vestido fica-te mesmo bem isso era logo a sério isso era logo a sério porque tipo a cena toda do piropo e do assédio é algo ser indesejado ou seja a outra pessoa não te pedir não consentir mas eu estou a perceber você está a dizer atenção eu não sou nunca mandei um piropo na vida já mandei algum piropo francês não sou um gajo mas nunca mandei um piropo na minha vida acho eu mas já elogii pessoas sim eu acho que nunca na minha vida alguém ficou tipo ofendido ou se ficou peço desculpa mas também não me disse que é importante se a intenção não era aquela não é verdade não sei estás a ver é preciso comunicar claro então só digo uma coisa imagina digo-te uma coisa tu podes ficar ofendida se tu nem nada te pareceu que estás ofendida menos é que estás ofendida mas imagina mas o ponto de vista também aqui e entre a mesma posição aqui existe um lugar de fala muito claro que é eu e tu nunca passámos por isso e não passámos por isso constantemente é difícil perceber o que é indesejado mas também mas repara exatamente mas quando tu vais ser considerado tu ou a tua experiência de prevaricador também tens também tens que pesar na balança aos dois lados é por isso que isto eu acho que é um assunto acho que esta legislação do piropo tem o efeito de prevenção geral as pessoas sabem isto é uma prática ilegal não a vou fazer ou sabem vão sabendo vão sendo educadas é uma coisa que demora a ter efeito eu acho que a forma mais prática de mostrar às pessoas que de facto o piropo é uma coisa estúpida e tu até devias ser apologista desta teoria que és uma pessoa toda de estatísticas e merda assim é ver a percentagem de resultado positivo do piropo como é que tu metes isso? a partir de agora há um sketch vai haver uma pessoa ao teu lado como é que tu metes a partir de agora? há um sketch muito fixe sobre isso do gato fedorento que é exatamente já não me lembro o que é o Ricardo Aruz para ir a dizer qualquer coisa e a mulher diz e depois a mulher diz sim sabes que mais sim quero fazer sexo louco contigo super detrás super porco bora bora e ele continua só a mandar o piropo sem dizer nada só tipo ó linda alguma coisa parecida e ela está tipo ali a responder e tipo não é a reação que supostamente a pessoa quer e ele está só ali que é assim um bocado a gozar com isso porque eu nunca percebo se alguém me manda um piropo qual é que é a expectativa? tipo vocês estão à espera que eu diga ah sim sabe o que mais? adoro a ideia ainda por cima porque para nós raparigas é horrível porque um dos marcos que nós temos de crescimento é quando recebemos o primeiro piropo eu tive amigas que foi logo na primária aos 9, 10 anos é isso pessoalmente eu fui aos 12 anos e pois é um bocado triste porque não é porque e normalmente mandam mais piropos quanto mais novas somos mais vulneráveis mais 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 piropos mais indefesas somos porque ah pois eu não levo com tantos piropos agora também eu acho que é por causa da minha cara um bocado eu ando sempre com uma cara também eu ando sempre com uma cara trancada lasting beach face exato as pessoas perguntam-me sempre estás bem? e eu eu estou bem não estou mas pronto ok e eu pergunto sempre mas qual é que é o objetivo? mas qual é que é o objetivo? vocês querem que eu diga sim sabes que mais? adorei esse piropo vamos sair vamos sair vamos curtir adoro sim eu, tu e os teus amigos eu não faço ideia castro também nunca mais não acho que um piropo não mas eu acho eu acho que agora tanto de ouvir a Raquel a falar eu acho que pode ser estou a falar muito longe do microfone não estou a falar eu acho que pode ser porque de facto só a forma a subjugar uma pessoa estás a ver género opá eu nunca ou seja a Raquel está a dizer que aos 12 anos eu vi o primeiro piropo não sei se será ou seja não sei até que ponto é que será de uma forma sexual mas uma forma só de subjugar a pessoa tipo ao teu poder sobre aquela pessoa não estou a ouvir se calhar a atenção se calhar estou aqui a dizer é da mesma forma sexual não mas eu concordo contigo eu acho que muito pelo menos os crimes sexuais quando vemos a questão da não posso falar de generalizar porque não estou assim tão dentro do assunto mas é um tema que me interessa mas vamos ver predadores ou outras pessoas a falar metade do encantamento com o ato de piropo ou de fazer algo que a outra pessoa não quer é o poder é a sensação de eu ter poder sobre a outra pessoa e saber que ela não pode fazer nada para me resistir por isso é que a castração química não é solução para isto porque as pessoas gostam das relações de poder as pessoas gostam das relações de poder atenção não estou a dizer que a parte sexual não tem muito não tem não tem um um pendor forte aqui percebes? sim sim mas eu acho que a parte ou seja os químicos que o cérebro liberta quando tu estás numa situação de poder sobre um ser humano porque muitas pessoas porque assim eu vou falar de um ponto de vista muito naído se calhar até só daquilo que eu vejo mas a ideia que eu tenho é que as pedófilos e pessoas assim ou seja autocatch a predator por exemplo aquelas pessoas são claramente seres humanos que numa sociedade são subjugados por outros seres humanos imagina se houver uma hierarquia aquelas pessoas que estão no fundo nunca estão tipo ou seja são pessoas que sejam a passar depende sim lá está estou fã neste caso obviamente depois tu vais ao grande poder de Hollywood o Jeffrey Epstein não era do meu fraquinho sim mas se calhar é essa coisa que é pessoas que têm tanto poder eu sempre tive poder aquela pessoa eu amando naquela pessoa mas esse caso também estás a ir há uma questão extrema da perdação não sei não tenho competências para estar a analisar isto mas há o outro e é engraçado estaves a falar isto agora eu passei o fim de semana numa despedida de solteiro sabe o que é com o meu tio com o que é com o meu tio e está portanto era um grupo macho é uma coisa que me faz impressão assim no geral a mim também isto é engraçado e havia muito diz, diz não, não a mim também é só porque eu há pouco tempo cheguei à conclusão que a maioria dos meus amigos rapazes são todos homossexuais já cheguei ah ok mas há muito macho homossexual tipo macho sim não, é verdade já conheci homens homossexuais muito misógenos também e não só mesmo a masculinidade não é preciso ser misógeno é só ter masculinidade hegemónica sim sim, obviamente mas não é tão hegemónica porque a masculinidade hegemónica tem em si a heteronormatividade é mesmo a masculinidade tóxica é no sentido dos traços que são tóxicos da masculinidade hegemónica a violência o desejo de ser alfa de se afirmar nomeadamente perante a outro macho são muito claros e com quem nós falámos disto aqui muito recentemente com o Pedro Carveiro há dois episódios atrás há um não entretanto saiu do primeiro que saiu dos Estados Unidos há e nesse contexto a demonstração de masculinidade era mesmo que sem intenção nenhuma falar com mulheres há um contexto qualquer e agora vou falar imagina estão 30 pessoas 15 homens 15 mulheres eu posso falar com as 15 mulheres e isso faz as pessoas não as faz sentir mais masculinas aquilo que elas interiorizaram como masculinas da mesma maneira isso é peer pressure completamente sim é peer pressure no sentido em que aquilo em que as pessoas foram socializadas a não precisas pressionar ninguém dizer vai fazer isto nestes contextos já é naturalizado mas calma do outro lado também existe o mesmo ok do outro lado até existe uma questão de poder porque as pessoas gostam de relação de poder e é toda a dinâmica sexual é que numa situação respeitosa a mulher tem poder sobre o homem a dizer sim ou não é pois é por isso é que o comportamento antissocial feminino é o da é o da humilhação então a mulher também tem também tem em si tem a linguagem corporal tem obviamente pois todo o que é o trato também tem em si o comportamento de género estou mais ou menos virada para esta pessoa vou dar mais ou menos letra vou dar mais ou menos estrela quais é que são as intenções pois isto é toda a complexidade das relações humanas isto só para dar o exemplo do do outro extremo vamos pôr em que é só uma masculinidade interiorizada que eu acho que devemos desconstruir que não faz sentido nenhum não tem não tem não tem não tem substância nenhuma nem torna as pessoas mais ou menos alegres e não cria uma vida social propriamente saudável naquilo que eu vejo ah mas estavas a falar da despedida de solteiro agora isso foi a despedida de solteiro eu vi muita gente atuar assim porque foi porque foi para um sítio onde havia muitas festas as pessoas estavam na despedida de solteiro sim havia lá outras pessoas mas as pessoas em geral homens e mulheres num contexto social onde eu não costumo estar que é aquela noite mais mais endinheirada aquela noite mais comercial ah sim depois aí estavas a falar da garrafa de 175 euros sim é disso é isso com o pessoal a consumir com consumos de centenas de euros é uma questão de mostrar não é mostrar a opulência às vezes não é mostrar às vezes é só quero e tenho capital para isso é o mesmo que eu chegar a um sítio e quero uma cerveja de 2 euros e diz a cerveja é cara para mim há quem diga olha nós somos x pessoas e vamos dividir agora uma garrafa muito cara se calhar também estás a falar de sítios e eu não estou habituado a isso quer dizer agora estou pós pandemia às filas de maus hábitos que até são grandes mas são pessoas se for preciso estão ali uma hora na fila quando chegarem à volta em vez de pagarem 20 euros para entrar pagam 30 a cada um dividindo essa garrafa entiendes há aqui muito mais complexidade do que nós que nos diria olha isto é ostentação estou bem confuso com tudo o que tu disseste até agora estás bem confuso? então me percebi metade peço desculpa a questão é a seguinte não é só gastar muito dinheiro seja em que contexto social for não é só ostentação ok pode ter uma variedade grande de fatores se tu ganhares muito bem não quer dizer tu ganhas muito bem tu vais a um restaurante vais comer aquele teu bife que tu queres tens 100 paus compras o bife não quer dizer tu não estás a mostrar as pessoas que tens ninguém não eu concordo plenamente pode ser a questão utilitária de passar à frente na fila tu no maus hábitos não passas à frente na fila ali se compras uma garrafa passas à frente na fila ah ok sim e até te dão uma mesa dependendo de quanto pagares até te dão uma mesa num lugar mais fixe da pista de dança porque se compras uma garrafa precisa necessariamente de uma mesa há aqui muita complexidade tal como a parte de homens a irem falar com mulheres não é necessariamente uma questão de quer dizer existem sempre jogos de poder mas existe poder de parte a parte e não é não é uma decisão digamos assim ofensiva tem interiorizado uma dinâmica de género pronto era só isto já foi um grande à parte onde é que íamos no milho da mão santa até a falar antes estávamos a falar das beatas das beatas o Castro está muito pensa a ti estou a pensar que eu não sei eu nunca estive numa situação não sei eu nunca estive assim numa situação dessas sei lá eu já aconteceu obviamente estar a ir falar com a pessoa com o intuito de estar com essa pessoa mas era porque saber daquele lado é ver o intuito também estar comigo não sabes não há um momento é que sabes sempre tem um feeling não é feeling não é porque já tinha havido mensagens trocadas ah exclusivo no antes do podcast de Bai Castro nunca levou uma tampa claro que já levei claro que já levei não mas não é tampas ao vivo pergunte bro ok mas conta é uma tampa é uma tampa não já levei claro que já foi renegada toda a gente já foi eu tenho um coração partido conta com um pirope digital pô slide into the DM mas o que é que é não é um pirope digital? não não porque o pirope tem outras implicações pois está bem de acordo com a definição sim ok tens razão tu viraste para uma rapariga na rua e disseste olha desculpa deixaste caíste ao chão é um pirope? não mas estás a meter conversa com a rapariga e se deixou que ir realmente alguma coisa ao chão? não estás a meter conversa com a rapariga tu estás no metro e vês uma rapariga a ver um filme a ver um telemóvel a ver uma série e tu dizes olha boa série é um pirope? não mas estás a abrir porta para uma conversa então pronto cala-te e nessa situação o caso já sabe tu já sabes? não bro não sei mas eu estou a dizer que na noite num contexto noturno de festa sempre que eu estive com alguém eu já sabia a priori que aquela pessoa queria estar comigo já tinha havido troca de mensagens é isso que eu estou a dizer eu nunca abordei ninguém ou seja já abordei muita gente na noite mas foi tipo fizesse uma triagem digital antes de teres com a pessoa fizesse a triagem não não havia triagem mas já havia tipo trocava mensagens já havia é isso fizesse a triagem sim mas tipo não pegava ou seja ok havia fiz a triagem tu viste o leque que tinhas e viste ok esta já não mas tipo nunca estive na noite e fui falar com uma pessoa com o intuito de estar com essa pessoa não eu pessoalmente mas as minhas amigas as histórias que elas têm nas discotecas de pessoas em liderem com elas eu nunca na vida e é uma coisa que eu nunca na vida olha desde para ires de 18 sei lá 18, 20 anos que nunca mais ofereci um cigarro a uma gaja na noite nunca mais nunca mais eu recuso-me a oferecer uma amiga minha está com o numerado atual dela porque ela pediu-lhe um cigarro e ele diz não 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 isso é diferente tirou o massa e diz quantos queires não mas pedir pedir é uma coisa se te pedirem é uma coisa não vou pedir não não pedir-me é uma oferecer é tipo ai tenho um cigarro que me arranjo eu tenho nunca mais faço isso não arranjo cigarro a ninguém outra coisa que eu não faço outra coisa que eu não faço sempre que estou no bar e antes estava muitas vezes no bar do Perla nunca nunca mais estás a ver é verdade bro eu estava no bar do Perla e pagava ali e pagava ali agora só paga amigas minhas e amigos meus destes que vocês não pagam bro é mentira? não é mas agora é normal agora é normal sim agora é normal bro não mas há muito tempo tipo a última vez que eu te vi agora é normal agora é normal mas o que eu estava a dizer é mesmo que não era normal eu já não faria isso fazia isso então não sei eu sou um biogólogo eu sou alcoólico eu sou alcoólico acho que simpático pagavas a a toda a gente não era bem assim aquela aula esquerda olha vou toca lá tu ires ter qualquer coisa virou para digital e tu ires falar de qualquer coisa opá é muito difícil porque eu sou uma pessoa muito estranha na medida em que eu acho que agora já interiorizei que eu não gosto que as pessoas tanto homens e mulheres eu não gosto que as pessoas especialmente digam a mim que eu sou bonita porque é logo aquela cena fácil primeiro é logo normalmente é aquela cena também de género que dizem que as raparigas são bonitas e os rapazes também dizem que são bonitos mas normalmente é ai que grande é que tu estás ou que forte que tu és então tipo tá otário como a minha avó me dizia atário que tu andas agora sim mas é verdade mas se chamar gira se chamar gira tu não gostas que te digam que é gira? eu gosto porque eu gosto de validação externa mas com toda a gente exato mas ao mesmo tempo é tipo não sei estão a olhar para mim estão já a olhar para o meu visual e a dar-me ali uma valorização qualquer estética que é uma coisa que tu não fazes como outras pessoas faço mas eu não lhes digo porquê? diga às minhas amigas diga às minhas amigas ok mas tu a primeira coisa que uma pessoa faz quando olha para um carro não é ver o que já sido o carro não interessa não interessa tu olhas para uma pessoa tu não vês ali ah Castro mas sim tens razão é a única diferença esta pessoa tem sonhos tem objetivos já perdeu alguém não perdeu alguém não mora tu olhas para a pessoa e dizes é brito ou é feia? tens toda a razão mas tens várias coisas se a pessoa tiver com o ensaio sobre a cegueira na mão vais fazer um julgamento se a pessoa tiver com a revista Maria na mão vai fazer uma coisa diferente se a pessoa tiver com se a pessoa tiver a carregar é porque Saramago não gosta de Deus é só por isso não gosto o que ele fez com o Ricardo Reis só tipo ele não tinha de mexer no pessoal só isso não gosto vamos deixar isso para mais à frente mas sim não desculpem não gosto da prosa de Saramago ok ok super vale voltando é assim tens toda a razão Castro mas os teus olhos não fazem só uma apreciação puramente estética fazem contextual como tu fazes um chácer de um carro se o carro tiver todo quitado não tu tens razão é a única diferença mas essa é a diferença é que estás a comprar um objeto com uma pessoa há imensas diferenças eu acho que não sinto tantas diferenças quanto isso tu vês uma pessoa andar na rua no passeio olhas para a roupa e a pessoa pela roupa as pessoas veem-se praticamente todas iguais roupa maneira como anda sim mas é tudo a parte externa do carro isto a olhar é que o carro não olha para ti ou não desvia o olhar de ti não dizes tu não não faz isso tu quando queres fazer um julgamento ulterior sobre o carro como fazes imediatamente sobre uma pessoa às vezes está alguém dentro do carro e julgas a pessoa que está dentro do carro faz sentido o que estou a dizer? não pronto porque não é o que eu julgo eu olho para o carro se tem um bom aspecto que carro é pronto isso demora 3 segundos e tu analisazes uma pessoa se é giro efeito demora 3 segundos a primeira impressão depois obviamente cá há pessoas que ficam giras com o teu está bem ok pronto carros e pessoas são absolutamente iguais não esteticamente a forma a única diferença não é porque vamos avançar isto é importante isto é importante como é que tu olhas para uma porque tu estás a ser uma pessoa muito ai eu olho depois veio a pesquisar uma mandária tu és uma pessoa sentada ou uma pessoa na praia tu és uma pessoa o carro é um produto industrializado em massa certo eu olho para um Lamborghini eu sei identificar imediatamente o que é um Lamborghini mais ou menos como sei quando era puta achava que sabia mais ou menos como sei olho para uma pessoa e sei identificar o género hoje em dia é problemático ok mas sei mais ou menos todas as vezes se calhar eu até confundo o Lamborghini com o Ferrari está tudo ok mas há limites posso olha uma marca que eu não conheço ok é um carro desportivo é um SUV está tirada agora toda a complexidade do corpo tatuagens tatuagens tem se tu achas bonito ou não é porque te imagina tu olhas para uma pessoa mas também só estás a ver um carro qual é o modelo não é nada o carro pode ter muito mais coisas pode ter pintura pode ter jantes pode ter alerón pode ter um kit diferente pode ter esticas coladas ao carro se fôs ao limite pode ter um polímero X em vez do polímero Y que é em um gelomicroscópio são os detalhes tu te valorizas ok tu estás-me a dizer que oras para um carro exatamente para a mesma quantidade e com a mesma profundidade de detalhes que oras nomeadamente para uma mulher que te agrada não se calhar pessoas têm não porque lá está porque eu não dou esse valor a carros mas há muita gente que dá agora a única coisa que tu estás a fazer é tirar o valor que tu estás a julgar as coisas simplesmente pelo teu valor mas vocês estão a pegar na chá e são e dizer que ela é a regra porque é evidente que a generalidade dos seres humanos até porque tu o teu cérebro é um sistema de processamento de informação sensorial tu olhas tu olhas vezes qualquer coisa e estás a processar e o ser humano é algo muito mais complexo do que um carro concordo até pronto ninguém disse o contrário mas ninguém disse o contrário por isso é que eu estou a dizer não vocês estão a desvalorizar em absoluto o que é uma experiência estética porque a experiência estética não é olha e está feito tipo fotografia ou acho que tu perdeste a primeira coisa que eu disse que foi o que é a primeira impressão é isso mas é o que eu estou a dizer ao castro mas a tua primeira impressão é muito mais detalhada para uma pessoa do que para um carro para ti muito provavelmente tu nem vais poder reparar se calhar há pessoas que passam por um mural de grafite e apanham muitos mais pormenores daquele mural do que olham para uma pessoa para ti não para muita gente sim se calhar para ti é pessoas se calhar para outras pessoas para outras pessoas é o mar são motas são carros são banners bro depende tu por exemplo dás valor a tatuar o Wittgenstein está a rebolar na campo bem está bem é isso está certo ok avançando estou errado está certo agora falou de um de algum escritor como se fosse como se especificasse o que acabou de dizer aquilo que nós estávamos a dizer é inválido não é inválido não é inválido tens direito a ter essa visão que não a tens por acaso nem o Bessa a tem ok porque eu vos conheço muito bem e haverá pessoas com isso sim mas calhar mete outras coisas à frente de pessoas a nível estético a primeira impressão está bem mete mete o que tu quiseres faz como bem te apreciar a estética da pessoa é muito mais eu ponho não eu por exemplo ponho mas admito agora é normal acho normal que outras pessoas podemos avançar é que isto já está esgotado para aí a 10 minutos para mim está ótimo pronto passando gostaste deste momento semitenso é normal é normal não eu gosto é uma das minhas partes preferidas do podcast é tensão tensão é é o segredo para assim uma boa um bom show um bom entretenimento ok tem a ver tensão pronto é assim eu ainda tinha muita coisa para te perguntar relativamente a papinha não sei se ainda é hora eu tenho tempo por isso vocês é que me dizem querem falar sobre papinha ainda podemos falar sobre comida tu tiveste o teu projeto em que organizaste um jantar com cerca de 20 pessoas correto? sim o modelo seria esse sim como é que se escalaria? como é que se faria? como é que se escala ou seja abrangeste 20 pessoas enquanto consumidoras e outras tantas lá da da quinta do harneiro na produção ok mas para ser algo sustentável precisa de escala não precisas de ser tu a tratar tudo mas tem de ser uma coisa que se espalhe sustentável tem vários significados Monsanto é altamente sustentável do ponto de vista financeiro porque escala muito bem toda a produção que faz não é? e a pergunta é essa se existe algum pensamento sobre como escalar como expandir a ideia do know your food eu acho que o segredo está mesmo em ser local eu até estive recentemente numa formação foi até aos Balcãs foi até à Eslovénia aprender mais sobre decrescimento que é um modelo muito interessante porque as pessoas até ficam de crescimento então ainda por cima nós vivemos em Portugal nós queremos é crescer não é? porque nós ainda estamos super atrasados em relação a tudo mas e uma das questões muito interessantes que se falava nisso é que eu até dou o foco na sustentabilidade e nós agora falamos muito nisso mas o que se falou lá não é tanto sustentabilidade mas é mais o equilíbrio entre as pessoas o ambiente e a economia quando fazemos alguma coisa um projeto que se chama até economia donut que é como se estivesse dentro de um donut tipo fora do donut está o ambiente na segunda rodela está a economia e no meio está as pessoas e aquilo tem que estar tudo no equilíbrio dentro do donut não pode ir para fora nem para dentro e então eu agora pensando muito mais nisso porque comparando por exemplo a sustentabilidade é uma coisa que é renovável que se pode manter durante um período de tempo que não esgota os recursos e que pronto poderá-se manter e pronto por isso a minha ideia seria muito manter este equilíbrio localmente trabalhando com as entidades locais sempre em pequenos em pequenos comunidades porque eu acho que o futuro está muito em comunidades especialmente pequenas ou seja nada muito massivo mas sempre pessoas que realmente se importam se conhecem umas às outras e a partir daí elas próprias quererem pronto organizar esses jantares de preferência sempre em articulação com agricultores eu por acaso aqui no Porto não conheço ainda ainda não fui ao novo mercado do Bolhão para experimentar as novas as novas verduras locais mas o Ensantista por acaso até encomendava cabazos lá de um agricultor que eu conhecia e pronto seria muito à base disso fazendo no fundo vários no your foods ao longo de Portugal por exemplo poderia haver um poderia haver um aqui em Fanzers outro no Bom Fim outro certo mas se houver um aqui em Fanzers comem as pessoas que vivem nestas duas casas e o resto da rua essa é a pergunta entende como é que esse modelo esse modelo que é muito até análogo à a economia solidária de produção local de grupos pequenos e de comunidades eu também acho que o ideal seria caminharmos para lá mas acho que o futuro nos vai surpreender vai ser mais sustentável mas que não vai passar por aí por causa nomeadamente da digitalização mas se existe uma ideia ok eu gostava de espalhar isto desta maneira obviamente que estás aqui no podcast e que vais falando sobre a ideia mas se existem se existe vamos para assim uma estratégia para que possa acontecer e não depender de ti por exemplo tens que fazer todos tens que estar em todos sim a minha ideia com qualquer um dos meus projetos também a minha experiência sempre que eles sejam autónomos e que já não dependam de mim por acaso este jantar foi muito engraçado porque eu tive covid na altura e eu nem pude ir ao jantar por isso tristeza mas eu ainda por acaso vou ser sincera ainda não pensei muito no futuro porque como ainda tive a primeira edição ok eu pensei gostaria de expandir tentar aqui no Porto porque são as duas maiores são as maiores cidades de Portugal e também o público que eu mais quero são as pessoas das cidades urbanas que estão mais exatamente afastadas destas temáticas não é e provavelmente não não sei quantos de vocês é que conhecem o agricultor conheço poucos quer dizer é isso tipo avós e assim que tenham tido hortas contam como agricultores não é porque é precisar para meio duzentos pessoas é verdade é verdade mas percebem alguma coisa não é a minha tia avó também tem uma horta mas não produzem em massa por exemplo a tua avó é uma agricultora ou não é mas não não produzem em massa mas sustenta a casa dela mas este tipo de agricultura também não produz em massa pois quando eu digo produzir em massa é produzir para sei lá cem pessoas pronto não produz é autossuficiente é autossuficiente para a casa dela era estás a ver para pagar as contas não é autossuficiente para ter uma vida fixe ok eu acho que isso aí não é pronto olha é agricultura a tua avó produzia comia do que produzia e ainda vendia e ganhava dinheiro e sobrevivia com isso sim então a tua avó era agricultora sim mas era muito mas é pequena estás a ver está bem é pequena agricultora ao castro a mercearia da esquina e o continente é uma questão de escala olha está bem para o trabalho que tem não compensa é isso mas é isso sim mas para o trabalho que se tem não compensa mas a minha questão era uma pessoa que por exemplo eu se tivesse uma horta em casa a minha os meus legumes praticamente todos viriam de lá és agricultor aqui isto é do coração és agricultor não deixas estar a produzir é uma prática é a mesma coisa com um jogador que joga futebol um gajo que joga futebol as quintas-feiras está a jogar futebol não é jogador de futebol mas está a jogar futebol estás a praticar a agricultura boa percebes se bem que se calhar se tu tiveres uns tomates umas cebolas isto e aquilo se calhar no final do ano poupas muito dinheiro sem dar-se por ela foi não sei não sei não tenho não tenho lugar de falar aqui mas para responder a tua pergunta eu acho que o meu projeto um dos problemas também quando falamos da economia solidária e destas coisas é que implementada a um nível macro sempre seria talvez um bocado problemático portanto fazendo isto chegando a todas as pessoas a todas as comunidades e este render ao capitalismo seria muito seria seria muito complicado especialmente para nós agora pedir no fundo o projeto pede um bocado uma mudança também da nossa cultura de repente pedir às pessoas a dizer comecem a confiar nos vossos vizinhos não que sejam amigos mas conheçam-se uns aos outros preocupem-se uns com os outros é tipo a coisa mais perto que eu ouvi de uma cena caixa que resultava que até já falei aqui no podcast são aquelas hortas urbanas e isso é fixe ok tens um espaço as cidades vamos enfodendo estou bem aproveitadas há sempre espaço tipo arranjar um espaço sei lá 500 metros quadrados é muito grande estás a ver? pronto vamos dividir aquilo em parcelas e vamos oferecer às pessoas não têm que pagar nada eu tenho que pagar a água pronto as pessoas estão naquela parcela terra e podem olha eu produzo milho o Chico produz alfaces tu produz gengibre e o Bessa produz AX pronto eu precisava disto e trocava com o Chico e tu precisavas e pronto isso é sustentável depois consumíamos a plantação do Bessa e precisávamos do triplo mas isso depois é sustentável isso eu acho que pode ser é mini sustentável ou seja não é sustentável porque tu não vais viver daquilo mas já é um pequeno passo estás a ver? agora para fazeres isso para a tua vida tu tinhas que abdicar daquilo que tu fazes que é trabalhar para estar num campo não necessariamente nesse sentido as hortas comunitárias várias pessoas virem aquilo como um hobby imagina em vez de estarem a ver uma série estão a trabalhar em vez de irem para a praia estão a trabalhar lá está em vez de um hobby estão a trabalhar mas estão a fazer algo mas imagina para tu teres uma horta em casa aquilo pode ser um hobby calma 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 aquilo pode ser um hobby para muita gente porque tu imaginas aquilo como algo depois que aquilo pudesse passar a realmente estarmos numa sociedade não ao castro aquilo pode ser um hobby como há pessoas há pessoas que têm hortas em casa e vão para o trabalho de manhã há pessoas que treinam um desporto de forma amadora três horas por dia essas três horas por dia podem estar na hora sim mas eu acho que muitas pessoas isto corrige-me se for enganada Raquel se calhar tens mais noção disto do que eu mas eu acho que muita gente começa a ter uma horta daquelas pequenas em casa daquelas que se compra os vasos digamos assim numa mais de economizar e depois vem a parte do hobby que ganha um gosto por aquilo e depois compra mais outro e tem ele em casa o que é que foi eu não posso rir eu por exemplo não vejo ninguém tipo agora o meu hobby vai ser ter uma horta se calhar algumas pessoas fazem isso mas acho que se calhar outras pessoas é mais na parte de vou para o paguito tens resposta Raquel estou a tentar pensar quer dizer desde que o fim seja o mesmo importa a intenção de se é para poupar ou se é para então entrarmos nesta rota importa na parte do marketing que tenha muito bril em ter o seu jardim em ter as suas plantações não fala de horta não é necessariamente uma coisa para comer ou ninguém que tenha um bonsai sim tens amigos que adoram pelando essas pessoas passam imenso tempo a cuidar de vegetais e esses nem sequer vão tirar proveito deles porque nem sequer comiam e tens amigos que adoram pelando há óbvios para tudo sim mas eu estava a pensar mais na parte de chegar às pessoas como é que tu vais apresentar porque imagina a Raquel fez todo o projeto dela certo agora a parte importante é chegar às pessoas não basta só teres uma boa câmera a filmar em HD se não estás a chegar às pessoas até para o estrago o discurso mais o melhor discurso de todos se o discurso de chegar às pessoas não for apelativo para as pessoas as pessoas não vão querer saber daquilo que estás a vender neste caso ou seja a necessidade das pessoas é uma necessidade económica ou é tipo há um hobby ter plantas há um hobby é um hobby mas vocês vão poupar dinheiro mas apresentar isso às pessoas como numa de poupar ou numa de poderá ser um hobby poderá ser duas coisas não sei poderá ser duas coisas porque eu acho que é importante a forma como te chegas às pessoas como é que vamos convencer aquele grupo de pessoas não pode ser responsabilidade social isso é boa merda isso é chato meu caralho responsabilidade social é muitas palavras é muitas letras mas isso és tu ei pá foda-se não eu nem lia responsabilidade social foda-se eu pago pago os impostos foda-se pensem vocês vocês vão vocês vocês é que pensam nisso eu não quero ser eu os seus impostos não chegam a nenhum de nós assim como eu digo ou seja responsabilidade social eu odeio que passem a responsabilidade social para o indivíduo é horrível passar essa responsabilidade social para o indivíduo mas se o indivíduo opta por assumir essa responsabilidade está tudo como as pessoas que são vegan porque são conta indústria se calhar para mim tinha que ser mesmo a nível de poupar dinheiro queres poupar dinheiro ou então oferecer férias não estou fora sério para ti oferecer férias é uma tática para ser tens férias e muito gorda 300 paus imagina num ano produzires alimento suficiente que valesse os 300 euros estás a ver? Acá tu não estás a perceber aqui uma parte importante não há troca de dinheiro envolvida em muitos casos nos modelos de economia solidária o objetivo é mesmo que não haja dinheiro nenhum naquela comunidade e que as pessoas possam sobreviver através da troca de valor a moeda local assim se chama por acaso nesta formação muito interessante que eu tive estava lá estava um doutorando exatamente que é em economias locais ela até falou um bocado disso é como é que dentro de certas comunidades eles têm as suas próprias moedas que não é o dinheiro ou que é outras coisas outras formas outras formas de organização sim mas a questão é que ele estava a estudar em algumas comunidades resultava por exemplo nas comunidades indígenas antes por exemplo do Colombo chegar à América Latina eles não tinham dinheiro e funcionava bem se calhar se perguntasse a um indígena naquela altura ele falava de mal daquela merda à torta de direito funcionava bem porque é que é isso funcionar bem porque imagina eu penso assim sem pessoas vamos estar 100 pessoas aqui e essas 100 pessoas agora vão ter morte a cada uma e vocês vão fazer isto daqui a 70 anos uma pessoa ia se estar muito bem contra a pessoa e já iam ter filhinhos o que é que ia acontecer aquela pessoa olha vou morrer imagina que uma pessoa não tinha filhos eu vou morrer eu vou passar o meu terreno para ti porque tu pronto és meu amigo ficas com o terreno é uma sociedade em que há a noção de propriedade e de herança e de um símbolo de valor se calhar mas eu imagino sempre porque o dinheiro é nada mais nada menos do que um símbolo não é o dinheiro que é que conta se em vez do dinheiro fosse pedras eram pedras se em vez do dinheiro o que é que vale imagina o que é que vale o dinheiro da generalidade das pessoas que tu conheces vale tempo é tempo de trabalho porque se o tempo é dinheiro eu vou gostar contigo até porque o tempo é tudo o que tenho para te dar é tu ás a ir ah ok que me dá de vir ou seja pode ser eu gastei eu gastei esta semana a produzir estas cebolas tirei a minha parte e agora vou dar estas cebolas à comunidade e vou buscar os tomates e vou buscar os brócolos e os feijões entendes claro que o dinheiro serve para equiparar essas coisas e para que depois haja outro tipo de rendimento o da renda que é o do capital o da herança e é o mundo em que nós vivemos é difícil aliás eu tive uma cadeira na faculdade que era mesmo assim economia social e solidária eu na primeira eu passei-me na primeira aula com as professoras que eu disse com as mas vocês com as sim porque opa mas vocês estão aqui a crer um modelo que abule completamente a noção de propriedade que é algo que já está tão embrinhada no ser humano e foi uma destruição que eu fui fazendo ao longo daquele semestre em que nós não precisamos necessariamente transitar para um modelo sem noção de propriedade imediatamente nós não precisamos de passar para um modelo comunista podemos encontrar alternativas e essas várias a propriedade é o Estado outra vez esta conversa não não é outra vez esta conversa mas assim eu acho que nunca vai existir isso lamento acho que nunca vai existir acho que tu nunca podes dizer não podes dizer nunca no teu horizonte de vida quase que metia tipo o guito que tenho no banco e nisso talvez tipo o placar ter uma destas apostas olha e se calhar o primeiro gajo chegou à Nova Zelândia disse eu aposto que nunca ninguém vai chegar aqui em menos de 3 meses não bro não sei acho que o ser humano não consegue viver em igualdade achas que as pessoas vão perder a noção de propriedade achas que algum dia na história não era tu o perderes era tipo tu pedis às pessoas todas que olhassem de igual para igual para nós ou seja a noção de propriedade a noção de propriedade está alinhada a uma noção de escassez de que não tens o suficiente e portanto há coisas que têm que ser tu aí sobre as quais tu tens direito não acho só que seja escassez bro entende? ora uma coisa carro carro é uma propriedade que nós temos aqui ok? sim se tu tiveres um sistema tipo Uber que tu chames ele vai buscar que poupes dinheiro por exemplo já falámos carros que estivessem sempre disponíveis não precisas do carro ok? se tu tivesse um abrigo abrigo confortável do que for mas se tivesse uma casa um sítio onde sabes que podes ir tu não precisas ter os direitos de propriedade daquilo porque este direito de propriedade está associado ao valor monetário que aquilo tem entendes? mas não é só por esquecer principalmente as pessoas têm erros a mentalidade de escassez não é necessariamente um contexto de escassez geral é do ser humano de querer sempre mais pois eu acho que isso acho que é o problema por muito que tu me digas por muito que tu me digas não te vai faltar sim eu quero ter mais que tu pois como é que tu vais mas esse é o mundo em que nós vivemos esse é o mundo viram aquele texto que eu escrevi agora sim é o mundo que sempre vivemos não é o mundo é o mundo do homem branco é mesmo não é o mundo acho que é de toda a gente no mundo o mundo do homem branco eu estou a pôr em aspas para ligar àquele texto que eu falo vais aos maias exatamente vais aos maias e havia relações de poder certo vais a qualquer conheces todas? o que é? dos maias? não conheces todas as civilizações algumas que não têm essa noção está bem mas a maioria tem sim desenvolveu-se em muitos sítios e isso e isso pode ser produtivo para aquilo que nós achamos que é o progresso porque foi a maneira como o mundo foi conquistado sim colonizado e completamente aculturado é uma condição sine qua non do ser humano eu acho que não eu acho que é estamos aqui dois dois os aborígenes não eu acho que é bro eles existem pode ir lá falar com eles não, mas isso é muito interessante porque vai ser nesta formação nós tínhamos pessoas do sul global e inclusive estávamos a falar de crescimento e uma das raparigas era do Vietnã e ela estava a dizer eu acho muito engraçado vocês estarem a falar de crescimento e destas coisas que temos de fazer quando eu no Vietnã e nós que estamos na Índia porque temos uma pessoa da Índia e do Rio e da Índia isto é a nossa forma de vida desde sempre ela assim eu não posso fazer outra coisa que não ir ao mercado falar com os agricultores e comprar a comida porque ir ao supermercado é demasiado caro eu tenho de usar roupa em segunda mão e remendar a roupa que tenho porque não há dinheiro para eu estar sempre a comprar roupa nova eu tenho de pensar sobre aquilo que eu compro mas isto é mentalidade de escassez pois mas isto é a mesma coisa e era uma coisa a qual a generalidade das pessoas no norte global não quereria retroceder que é essa a perspectiva mas a noção de riqueza que estamos aqui a falar e do querer mais desta rubriz humana de eu quero sempre mais eu quero ser mais ela diz mas apesar disso as pessoas estão bem as pessoas não precisaram as pessoas estão bem no meio em que estão então o problema está quando associam essa noção de crescimento de que nós temos de ter mais nós temos nós exatamente temos de ter mais temos de ter um carro porque é um símbolo de estatuto precisamos de ter uma televisão precisamos de ter precisamos de ter essas coisas todas porque apesar disso tudo apesar dela dizer ter essa opção mas ela estava a dizer mas nós vivemos bem assim estava exatamente a discutir exatamente porque é que ter um carro é um símbolo de riqueza porque é que as pessoas querem ter um carro quando sem precisarem dele vamos imaginar num mundo perfeito em que as pessoas têm bons transportes públicos porque é que nós queremos tanto ter um carro mas não esse mundo perfeito não existe gostar de escutar é tipo para já na Holanda na Holanda talvez na Holanda ok na Holanda também tem condições geográficas para as pessoas para não poderem poderem andar de bicicleta e trotinete elétrica que cá não temos existem muitas coisas na Holanda que cá não há sobretudo rampas subidas e montanhas e descidas estás a ver só eu ok a Holanda tem isto mas a Holanda também é por ter isto é por isso que nós cá não podemos zerar cá em Gondemar pronto pegas uma trotinete elétrica e vais sobes um monte de carro de uma ponta a outra não vai acontecer nunca na vida vai acontecer isso agora lá está é no mundo ideal agora tu pedires ou um tuguinha qualquer agora tens de deixar ter estas mordomias que são mordomias que nem que são grandes mordomias estás a ver e agora vamos tentar simplificar a tua vida ok isso vai ajudar a pessoa em que a pessoa eu penso assim isto vai-me ajudar em que neste momento eu tenho um carro muito bem tenho um carro eu vou para o trabalho de carro ok deixa eu ter o carro muito bem vou transportes públicos sim senhor e vamos imaginar que os transportes públicos de facto funcionam em condições nem estou a dizer tipo é rápido não chega a horas a cada hora está marcado eles chegam muito bem não há greves não há greves está tudo perfeito muito bem de que é que isso me ajuda no meu dia a dia eu chego ao trabalho mais rápido saio do trabalho e meto-me no carro mais rápido de que é que me ajuda eu a apanhar o transporte público a nível financeiro ok se não me fizer falta o dinheiro ajuda a teres um melhor planeta para viver no futuro teres um planeta bem que viver quando para mim eu vou ver isso amanhã isto está muito ligado isto está muito ligado à velocidade com que vivemos e à intensidade e a esta ideia que tens de estar sempre ligado e tens de chegar o mais rápido possível pois e de facto se a tua jornada de trabalho continuar a ser de 8 horas vais ter sempre essa pressão agora pensa numa coisa tu começaste recentemente a vir a pé para cá sim porque não precisavas de ir tão rápido às vezes tu não precisas de ir tão rápido ok mas eu mas tu não eu às vezes não preciso mas tu tiver a necessidade de mas porquê que tu queres porque a tua vida é só uma sensação olha porque eu me pede dinheiro e eu e quanto menos tempo eu passar em viagens posso ganhar mais dinheiro ou posso estar a relaxar ou posso estar a relaxar ou posso estar com os meus amigos ou posso estar a trabalhar a saúde mental mas a viagem pode ser pode ser relaxante para ti aliás caminhar ajuda muito a saúde mental sim mas estamos a falar em não estamos a falar em ir a pé vamos caminhar na cidade estamos a pintar estamos a falar em nós estamos a falar de um encontro de transportes vai demorar nós estamos a falar de quereres pintar o mundo onde tu queres viver o mundo ideal que o Castro criticava e tentares fazer a aproximação de vida de vida tudo junto ok eu concordo eu sou apologista acho que as trotinetes elétricas eu tenho esta ideia que vão ser de facto é uma invenção boa as pessoas podem começar a andar mais de trotinete elétrica agora é assim tu tens que também perceber o contexto geográfico em que estás inserido tu não podes andar de trotinete elétrica no meio da porta claro por isso é que estas soluções têm que ser locais agora tu fazes assim ok transportes públicos no Porto muito bem é um panemónio nunca vai acontecer se calhar não é transportes públicos tiram os carros do centro histórico por amor de Deus é uma coisa muito gira de se dizer tiram os carros do contexto histórico e depois o resto e o resto como é que vai ser a ver se terem os carros no centro do Porto à volta do Porto acabou ninguém anda à volta do Porto ok muito bem tirámos os carros do centro do Porto não oh mano tu pareces aqueles gajos em Nova Iorque há 200 anos atrás diziam não tirem as carroças daqui não 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 imagina tu tiras os carros do centro de uma cidade é pôr os carros é que ainda antes estes carros tinhas metro ok é para essa cena como se não pudesse haver alternativa que alternativa é que tu não tens agora no Porto para uma hora de Ponta Navé sair tiras os carros do centro da cidade o centro histórico do Porto acaba nos desaliados teoricamente era ali na muralha estava na rua de Santo Ildefonso tipo os passeios já são minúsculos temos os carros sempre a passar e imensos carros de estacionamento tipo a Trindade não é centro histórico ah passava que é tipo não 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 a Trindade não é centro histórico já os aliados acho que ainda é pronto mas eu pensava o centro histórico do Porto era até os aliados eu sei tirar os carros dos aliados pôr mas depois pode passar por isso porque em todas as cidades onde se fez isso pum grande escândalo e depois olha afinal agora Lisboa vai tirar até a Avenida da Liberdade mas tu acho primeiro antes de tirar os carros tens que dar condições aos moradores de toda a volta que não vão perder mais uma hora no trânsito convém que o faças não não convém que o faça desculpa lá bro então vou dizer uma coisa a minha mãe apanhava o carro todos os dias daqui para a DEPA em Matosinhos e demorava às vezes 3 horas de viagem qual é a melhor forma qual é a melhor forma qual é a melhor forma de reparar imagina uma estrada está toda partida estás a ver? uma estrada está toda partida ok? qual é a melhor forma ai agora nós vamos querer uma estrada vamos reparar a estrada vai falar os políticos vão financiar ou há um terramoto parte a estrada a meio de repente a estrada está arranjada é necessidade é o ser humano que quer mais como dizia o BES pronto eu acho que é errado repararem estradas depois de terramotos não acho errado acho errado há sempre olha vamos fazer há sempre há sempre a ideia boa mas não oferecem a solução qual é a solução para as pessoas agora qual era a solução ofereçam uma solução viável às pessoas pronto e só oferecem uma solução viável às pessoas porque eu concordo com o BES aqui é bro uma pessoa trabalha 8 horas por dia tem viagens de uma hora e meia muitas das pessoas têm viagens de uma hora e meia por dia há pessoas a apanharem 2,3 autocarros por dia para chegarem ao trabalho pronto agora continuam continuam a apanhar trabalho agora imagina há pessoas que apanham o carro e eu tenho que voltar para esses transportes públicos a maior parte das pessoas para chegar à casa é trabalho casa dorme trabalho dorme trabalho dorme oh Castro mas tu estás a focar-te no imediato e se tu amanhã fizesses tudo isso tens toda a razão tem que ser gradual mas tem que haver formas ou seja mas tu tens que pensar para fazer o gradual entretanto tens eu concordo tenho que pensar mas irrita-me não todas é que é o vosso caso mas irrita-me muito as pessoas que vêm com agora toda a gente deve andar atrás esportes públicos e bicicletas isto e aquilo e o outro estás a ver? ah sim eu sei do meu privilégio porra, aprime depois eu sei do meu privilégio por exemplo eu não conduzo e não tenho carta nem quero ter nada mas eu sei do meu privilégio porque quer em Lisboa quer no Porto mesmo quando eu morava em Santo Tirso eu pedir a todo lado a pé ou transportes públicos em todo onde eu moro eu tenho tudo acessível a mim transportes e a pé mas por exemplo em Santo Tirso quase todos os meus amigos e colegas tiraram a carta porque quem não é mesmo da cidade ainda por cima em Santo Tirso que é mesmo ali no Vale eu tinha amigos que moravam vamos ver em freguesias como Borgens Monte Córdoba que é mesmo no monte é o monte mesmo é que não há outra opção que não carro porque os autocarros é como na terrinha não é? há aquela piada das pessoas em Lisboa queixarem-se e o metro só vem daqui a 7 minutos e na terrinha ser bem o metro o autocarro não vê hoje só vem amanhã e obviamente era isso ou seja eles não tinham outra opção que não ter carro para trabalhar porque quando moras no meio do monte ou tens só ali a estrada nacional mas se há milhares e milhares de pessoas e não é só no monte é nas cidades é nas grandes cidades também nas periferias uma pessoa que seja de Valbom uma pessoa que seja de Gondomar se está no Porto sai de trabalho às 10 na restauração sai de trabalho às 10 perto do autocarro das 10 e 5 puxar do autocarro às 10 e tal mas repara falámos em tirar os carros do centro histórico e estás a falar autocarro e bem repara que a proposta que a Raquel aqui nos traz é local ou seja a pessoa idealmente deixa passar o carro a pessoa idealmente não trabalha a 10 ou 15 km de casa pois é exatamente aqui a minha ideia também que é todo um problema de nós repensarmos o planeamento urbano e vermos as coisas ok nós temos o termo cidades dormitório não deviam cada cidade própria do seu município devia ter vida que não obrigasse as pessoas a fazer jornadas com muitas diárias de 20, 30 ou muito mais quilómetros quer dizer Gaia antes era uma alta cidade dormitório e agora acho que já podemos dizer que Gaia tem muito mais vida própria já consegue empregar acredito que pessoas ainda trabalhem no Porto ou pessoas do Porto vão para Gaia mas está mais independente e é um grande problema que nós temos disso dos carros dessa necessidade porque as pessoas exato as pessoas têm de trabalhar longe porque não há trabalho onde elas vivem porque está tudo centralizado-se num só sítio sabes o que é que também não há numa cidade dormitório? Cultura há pouco, há menos pois é isso normalmente não há há, mas está a dormir? e sabes o que é que não deixa de haver em cidade dormitório? Deus igrejas, exatamente então o único dia que passam na cidade têm que ir à missa que é o domingo é essa a tua experiência Raquel? pá, sítios onde eu moro não sou bem em cidades dormitório mas está sempre lá igrejinha sempre presente é uma cidade dormitória isso é a campanha é muito urbanizada não, não é muito urbanizada mas é o que eu estou a dizer eu estive sempre no centro sempre menina da uptown girl da grande metrópole que é Santo Tirso da grande metrópole que é Santo Tirso é sempre lá mas esta provocação para quem nos está a ver ou ouvir já agora subscrevam deixem like favoritos no Spotify isto já vai longo mas olha é agora que vem aqui temos uma pessoa que se apresentou aqui de crucifixo ao peito ah, pois é atenção que é o maior podcast português religioso exato do mundo do mundo não desculpa este hipérbole meu que ele mete se estás a ver eu de Portugal era perfeito e do mundo acho que é o mesmo tipo Portugal é um mundo por isso conhece-se algum? conheço todo o que é esse religioso conheço são mais flagrante já não tirou dois agora é só flagrante sim, mas temos aqui a Raquel que é uma pessoa extremamente católica pelos bichos como é que tu te tornaste catequista Raquel? foi a mãe de uma amiga minha que estava a precisar de pronto de alguém que a ajudasse e perguntou a mim ah, não gostavas de ajudar eu estava na altura que é no nono ano sim, acho eu nono ano fiz durante dois anos e o nono ano repetiste nono ano? não, fiz deu catequese durante dois anos durante dois anos apesar de ter repetido nono ano não, com horror eu fiz o nono ano com aquele 50 no exame matemática mas fiz não, estou falando da catequese ah, não eu acho que isso não é possível não, eu já conheço pessoas que repetiram a catequese pronto era isso mas pronto fizeste o nono ano quando andavas no nono ano da catequese foste convidada para ser catequista comecei o meu processo de catequista porquê? por causa do convite mas porquê? necessidade voltamos tudo nisto é a base de necessidade não sei eu gostava de ajudar eu gosto de crianças eu sei ah, vai ser um desafio engraçado falar de Jesus às crianças então mas um desafio engraçado porquê? porque Jesus é hilariante ou é difícil de vender às pessoas é um tema um bocado complicado e eu queria um bocado quer dizer a forma como as catequese são feitas agora é horrível porque é tipo escola é basicamente uma escola em indotrinação não é? e eu gostaria de apresentar o tema de outra forma para pronto as crianças começarem o seu caminho obviamente e depois mais tarde decidirem que não é aquilo que não nos faz sentido pronto, não faz sentido mas como é gostei dessa parte queres mais tarde decidir nem de dizer mais tarde decidem não ouviu-se estou muito bem mas uma criança estás a ser apresentado a tudo por isso não digo que negros negros logo porque ainda estás a ver mas vai chegar uma idade em que acredito que vais formar a mesma tua opinião vais dizer opá, isto para mim não faz sentido ou faz sentido olha, até faz sentido ou se calhar isto faz sentido mas tem de ser diferente e para ti faz sentido? para mim faz sentido como é que tu que ouves este podcast tanto quanto sei como é que tu tentarias advogar essa posição perante dois herés que é que eu tenho três se quiser também ser convertido é que nem venhas com merdas estas não posso não trouxe a minha bíblia para entender já ouviram falar da mensagem de Jesus Cristo no Salvador a minha perspectiva é muito pessoal porque assim para mim eu gosto porque eu vejo Jesus como um revolucionário e para mim como ativista e feminista e progressista tipo para mim Jesus é espetacular porque para mim primeiro ele dava-se com luproso dava-se com prostitutas ele era contra o poder estabelecido ele bem, tem uma cena aquela ele era quase um unicórnio não, era era o ouro era o ouro ah sim mas também era homem para mim essa cena toda e ele próprio também falhou ele também diz meu pai porque é que me abandonaste ou seja mesmo quando eu digo ah é perfeito mas chegou um momento em que ele diz mas porque é que eu tenho de morrer então para mim toda essa mensagem com o meu estilo de vida e com aquilo que eu acredito faz muito sentido principalmente a cena para mim a questão do perdão e da compaixão de amar o próximo para mim faz muito sentido principalmente porque pronto eu às vezes pá tenho os defeitos de julgar também as pessoas olho para as pessoas e digo ei és-me uma cinta como é que é suposto eu gostar de ti Deus tenha pena de ti e faz bem-mas e com as mãos e água venda eu falo muito com as mãos ok ok por isso essa mensagem para mim é bastante revolucionária tipo de perdoar as pessoas e vê-las amá-las tanto como tamas a ti próprio porque pelo menos sei lá acho que até agora não vi mais ninguém advogar essa mensagem tão fortemente mas assumindo que tu tens é no Instagram? para alguém pessoas sei lá porque eu já vi pessoas assim Jesus Cristo hoje em dia era só mais uma pessoa eu acredito bem ok transforma água em binho pois é essa parte põe groselha na água no poder divino eles lá sabiam o que é que era vinho certo e é isso assim se esse personagem histórico eu acho que não tenho não tenho grande dúvida que o personagem histórico existiu mas se era tão fabuloso assim porreiro não acho que fosse tão fabuloso assim se for assim tão fabuloso ótimo agora que essa bondade emana de um poder divino é que eu tenho muita dúvida pois é uma questão de fé não é? imagina que o que vamos discutir aqui é o mistério imagina tu há um milhão de anos atrás com um bique um isqueiro oh my é não Thor estás a ver? é não olha a tua panela era o lampelar não sei eu não estou a dizer isto é que pronto eu não estou a dizer que Jesus ok Jesus se insistiu se não insistiu para baixo que é irrelevante tendo em conta o que importa é a palavra percebes? a pessoa em si é carníose sim sim o que importa é a palavra e de facto a religião de Raquel tem os seus tem a sua razão e tem as coisas positivas perdoa a próxima nunca acho que não gosta de dar a outra face como é que era? achas que isso é de de quê? se dar a outra face acho que é de fazer de aos coitadinhos e então mas toda a religião é para te fazer de coitadinho? não mas é mas isso é uma coisa Nietzsche a dizer que o cristianismo era a religião dos falhados e é é dos coitadinhos mas é dos coitadinhos por haver não mas eu nem queria entrar por aí queria era falar sobre a religião tem um grande senão que são as pessoas aham pois 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 Jesus Cristo não deixava de ser uma pessoa certo? certo lá faziam uns trocos de elogionismo e o caraças pronto estás a ver? Criss Angel quem nunca mas primeiro elogionista também mas não deixava de ser uma pessoa pior que Jesus Cristo foi o Joãozinho foi o Mateus não estou a dizer os apóstolos não sei o nome deles quer dizer o Rosia ia estar assim o Rosia também eram pessoas completamente e essas nem eram divinas o Pedro era horrível o Pedro são os piores o Pedro era o pior deles todos porquê? traiu três vezes não percebia nada não percebia isso não foi Judas Judas não o Pedro negou três vezes também? sim não explica explica a catequista a catequista vai dar então a história pronto lembram-se eram doze eram doze onze apóstolos na verdade também tinham mulheres mas pronto isso é outra história apóstolas? Maria Madalena era uma apóstola a vida que era de prostituto mentira mentira se lerem a bíblia a história da mulher adulta ela não tinha nome isso foi por causa se lerem a bíblia em português na décima quinta tradução mas nunca teve o nome dela foi mesmo um dos papas já não sei se foi o Bonifácio e oitava lá o que foi mas porque a igreja é uma das igrejas primitivas porque a Maria Madalena foi das primeiras a vê-lo ressuscitado então foi ela que trouxe a notícia que Jesus ressuscitou mas como é que viu? são as coisas que metem como é que voou? da mesma maneira que fez um Lamborghini é a primeira impressão é que conta não, como é que viu? como é que é? não, é que a minha questão é comer uns cogumelos não é? foda, bro podemos ter salhos aqui na altura era boé foi, era há uma teoria mas como é que viu? ou seja eu vi esta pessoa ressuscitar pá, já o corpo de Cristo fugiu ele, exato não viu no sepulcro não há não o que o outro estava aberto e fugiu e ela viu Jesus Cristo ressuscitar não, ela viu o ressuscitado não, o ato em si sim, viu o ressuscitado visualmente como é que é ver isso ela escreveu porque assim eu vou dizer isto e agora eu não quero o que antigamente isto é verdade não estou a mentir isto é verdade antigamente sabes a teoria dos sininhos nas campas? era que muitas há muitos anos atrás enterravam pessoas vivas sem querer então metiam uns sininhos nas campas que era para para as pessoas saberem que aquela pessoa está não poderá ter acontecido isto é uma teoria e se calhar e alguém chegou lá não, não, não Jesus não estava morto e levantou-se e foi-se embora só ela viu Jesus a passar e Jesus vazou porque tentava-lhe matar não sei supostamente era uma pedra gigante uma pessoa não teria força não era uma pedra era uma roda mas supostamente não teria força não só das chagas mas a lança que ele levou que medics que medics que medics que medics agora disseram que não poderia de outra forma mas que cheguei ele foi ele foi com a história é questão é questão é e o quê? espetaram-lhe uma cena no coração? sim, puseram-lhe uma lança onde? ela foi crucificada ele morreu e uma lança ele tentou a lança os soldados puseram-lhe a lança não é? várias feridas o homem teve e muitas feridas o homem tinha tu vês as chatinhas se fores a uma igreja vês ele com as chatinhas também além das chagas pronto e a Raquel tem crença nisto portanto já estás a uma história alternativa da bíblia não vai dar senão não vamos estar a mesma linguagem o Pedro ah o Pedro conta a história de Pedro ah porque é que o Pedro isto não era o pescador era eles eram quase todos os pescadores mas ele é verdade o que ele disse agora Jesus disse ao Pedro agora vais tornar-te um pescador de homens isso eu sabia disso eu sabia para isso é que agora a pescada de homens dá muita dá muita cheira de tráfico humano olha igreja pedofilia já mas eu não queria ir a esses casos de pronto porque a galera já achasse uma pessoa mas é aquilo que é aquele provérbio popular quem acrescenta um conto quem conta um conto quem conta um ponto quem acrescenta um conto quem acrescenta um conto quem conta um conto acrescenta um conto um ponto um conto essa quem conta um conto acrescenta um conto é isto pronto finalmente consegui o Wesley ele conseguiu já passou dois mil e dois mil e não, passou mil novecentos e dois mil e vinte e três não, mil novecentos e porque ele me gosta de 33 os dois mil é de dois mil pronto, dois mil anos já muitos contos foram contados já muitos pontos foram acrescentados neste momento o que é que a religião simboliza no sentido que o mundo está como está a religião, a igreja está como está minha nossa senhora, minha nossa senhora minha nossa senhora, eu ouvi não, desculpa, minha nossa senhora minha nossa senhora se existir está de maus na cara estás a ver aquele emoji do face palm? sim ainda ontem ou há três dias atrás ouvi o lá o pelicardo, lá como é que ele se chama pelicardo? isso a dizer a dizer que sabia dos casos de pedofilia de abusos sexuais da menina pedofilia na igreja e que só não contou porque naquela altura não era obrigatório contar porque agora só em 2017 é que foi o pá cala-te só pronto, não é isto no meio disto tudo no meio, ou seja a minha mãe que é a pessoa mais católica que eu conheço mais católica lembra-me desse episódio eu chamo-me João Paulo por causa do Papa estás a ver? por isso se o Papa se chamasse Figo eu chamo-me Figo é esta a dizer eu não sou muito fã do João Paulo II pois também não também não era eu não sou fã eu gosto deste também quer ver já chega também está com um bocado de senil mas 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 é isto que eu digo é religião neste momento a igreja é uma fraude toda a gente sabe que é uma fraude até a minha mãe já sabe que é uma fraude porque a minha mãe já está ligou a televisão e disse mais uma vez como que disse está sempre a acontecer mais uma vez a igreja é uma fraude a religião é uma fraude a fé não é como é que as pessoas ainda podem olhar para a religião ou para a igreja e ir à missa e pensar não está tudo bem dilema olha para cá eu tenho um problema também eu partilho a mesma crença que tu na medida em que para mim o pior que aconteceu a fé cristã quer dizer a fé cristã continua ótima mas o que aconteceu ao cristianismo foi a partir do momento que Constantino se converteu e tornou e depois tornou aquilo a religião oficial do reino e obrigou toda a gente a ser cristão e se formou e depois a igreja católica passou a ser a instituição que é para mim os romanos que é a sociedade pior para o cristianismo dos valores aí já correu tudo mal e é como diz a religião apesar de tudo enquanto instituição organizada é feita por homens e homens e mulheres não homens homens a religião é homens é verdade como é que as mulheres estão? como é que as mulheres estão? são freiras não podem falar fazem votos estão calados a vida toda também fazem mas está certo é uma dominação masculina por excelência e nem há caras coisas o senado o senado do Vaticano há mulheres não há homens não é um grave problema e basicamente é escolhido o Papa aquele que fala menos e guarda segredos mas deixa a Raquel terminar não, eu gosto eu gosto é interessante falar com pessoas que têm esta opinião eu também sou muito eu sou muito crítica da instituição da igreja católica quer dizer cada que tiro cada mel então agora esta questão dos abusos sexuais que é uma coisa que já sabemos há sei lá quanto tempo continuarmos ainda nesta não é de don't kiss neste caso é kiss don't tell não é continuarmos nisto é só vergonhoso e humilhante não é para as vítimas e para todas as pessoas que tiveram envolvidas neste processo é opá é horrível por isso eu acredito que vai ter vai ter falhas tem falhas porque os homens nós os homens eu digo nós mas vocês percebem as pessoas falham a humanidade a humanidade falha não é e é uma instituição ou seja por mais nobre quer seja o seu objetivo efetivamente tem a sua própria agenda e só e os seus próprios objetivos e a história da igreja católica é muito interessante porque vamos ver pá ao longo dos séculos até agora aquilo foi era uma questão de poder temporal eles iam tempo espiritual mas era uma questão de poder houve uma altura que por amor de Deus a igreja estava dividida em dois tínhamos dois papas só só porque sim e depois lembrava e depois diziam ah agora esta é esta agora esta doutrina agora não é esta por exemplo havia uma altura na igreja medieval em que os homens haveria uma espécie de casamento para homens amigos ou seja uma espécie de união por causa da amizade masculina era visto como uma coisa tão nobre e tão importante que os homens podiam-se meio que casar unidas meio que se comer mas era pela amizade não havia cada dessas coisas na igreja mas sim sem se comer porque com culpicência é pecado e isso também poderá ser uma uma tradução errada do original sabias ainda bem porque essa parte é que eu não gosto de Santo Acostinho pronto já lá poderei ir há duas histórias importantes há o mar morto os pergaminhos do mar morto e só de homego morre mas é o a pergunta é esta é uma crítica da instituição que já desde o tempo de Constantinopla que se tem vindo a deteriorar ainda assim tendo consciência disso tanto quanto percebo escolres viver a tua fé nessa instituição tem medo de ir para o inferno? não porque o inferno não existe eu não acredito no inferno ui então estamos aqui a tocar repetidos tens coisa acreditas em qualquer coisa que não é aquilo que vem na bíblia é isto onde é que está o inferno no novo testamento mas está no antigo e o antigo ninguém escreveu o antigo judeus não tem inferno o inferno de Dante não desculpa houve foi inspirado no primeiro testamento que são as três as coisas do inferno as sete estações não são estações do inferno foi inspirado no primeiro testamento no antigo testamento mas no primeiro é no antigo só se faz nas histórias tipo do Job e do é a questão do que acrescentar um ponto ok portanto estás aqui na bíblia tu queres uma conhecedora da bíblia não há nenhuma referência ao inferno há referência purgatório purgatório que eu saiba é assim ao diabo diabo só duas vezes Jesus só menciona Satanás e é sempre numa questão mas não é uma figura mesmo é sempre como uma tentação então uma Satanás caiu do céu um anjo o anjo caiu do céu isso foi o John Milton no Paradise Lost é uma invenção não há mesmo essa cena do Lucifer não está na bíblia nem no Velho Testamento e a serpente a serpente está no Génesis estou com a serpente do diabo e a serpente não representa o inferno é o diabo o diabo é a tentação exato é um símbolo o diabo eu quero que não é mesmo o homem dos corninhos ou é o Lucifer da séria São Pedro não está no purgatório não ele está no céu supostamente à porta à porta com a guest list não é do purgatório ele está na seta pausa por uma volta então desculpa há o céu e as almas que não vão para o céu vão de louvor vão todas para o céu no Deus que eu acredito Hitler está no céu deixa perceber o que é que a Raquel acredita vamos aqui pois no Deus que eu acredito que é um Deus misericordioso e de amor e de amor ele perante o teu se tu tiveres arrependido ele perdoa tudo e a misericórdia de Deus é demais Deus é uma coisa que apesar de tudo eu não compreendo isso foi na Bíblia mas se tu não te tiveses arrependido não é que tu vais? não vais? eu acho que Deus dá-te sempre a oportunidade isso se a pessoa não se tivesse arrependido já viste o primeiro Doctor Strange quando ele faz aquele loop temporal aí se ficas a viver um loop temporal até te arrependeres até te arrependeres se tens o primeiro encontro com Deus eu não consigo lidar com isso eu também não porque eu acho que isso é muito moralidade humana não é? castigo para aqueles que não se sentem mas é isso que a religião que a igreja faz mas a igreja já não tem essa não tenho acho que não mas a retórica a retórica católica com que nós crescemos é uma retórica punitiva os cruzados foram bohé misericordiales já está referendo mas isso é todo o que é já fala de um exército que estava a expulsar muros não é verdade foi lá em nome de quê? de Deus? em nome de Deus em nome do Pai isso era política sim, as cruzadas foi toda uma salgalhada malploniada bro, bro alcaeda em nome de Deus digo a mesma coisa o argumento é o mesmo quando fomos àquele museu e eu me sentei a ver o filme e tu se és não gosto de ver filmes em museus às vezes ter ficado a ver porque aí ia mudar aquilo era sobre as cruzadas as cruzadas vistas da perspetiva das pessoas que lá estavam como? que era com uma faca na textura como o quê? como é que eu via aquilo da perspetiva das pessoas que lá estavam? mano, como é que tu vês um filme o Avengers da perspetiva do Thanos? é o pior vi da pessoa é um filme feito é um filme feito narrado por essas pessoas com o ponto de vista em vez de ser nós fomos lá imagina a história agora esta historiografia obviamente é questionada muito bem mas a história durante centenas de anos foi fomos lá matar os infieis para trazer o Santos Pul que era o Santos Pul era para recuperar o do mil mil sobre Jerusalém para ser uma cidade santa e para trazer para a terra escolhida dos francos o o o cadáver de Jesus Cristo sim pronto e é isso que dizia do outro lado só estão olha nós estamos aqui não é só assim não é? do outro lado é olha nós estamos aqui na nossa e vamos ser invadidos como assim o cadáver de Jesus Cristo de Jesus Cristo fugiu foi e ressuscitou pois bro não é tens toda a razão eu disse o cadáver eu disse o cadáver há muitas lacunas é o cadáver que simboliza o corpo de Jesus Cristo pois mas ele não apareceu em forma de espírito então porquê que o corpo saiu da pautela rosa é assim porque a questão é tu lês a Bíblia eu já li mais vezes a Bíblia em inglês em passagens mas mas a criticar do que na versão em português tem que ler a Bíblia aliás vou aprender a índice para ler a Bíblia todo o lado espiritual é muito grande no sentido nem que eu sou uma pessoa muito cética percebes tu poderás ser tudo menos isso poderás ser uma pessoa que tem muita muita crença nas coisas não sei eu acredito muito nas pessoas eu acredito muito nas pessoas por isso mas sim eu sou uma pessoa muito espiritual para mim mas é o que eu digo eu também acho que é uma escolha que eu faço eu também já tive a discutir isto com o meu namorado porque eu chamo-lhe ele é um ateu epistemológico porque ele não consegue ele diz eu não posso acreditar uma coisa que se existe eu não consigo compreender porque Deus é demasiado grande para compreender então como é que tu podes dizer que acreditas em algo que tu próprio não compreendes eu porque eu sinto é um salto de fé é algo que em mim ressoa ressoa em mim há algo maior em mim que me diz que pronto que existe e pronto eu sei por isso é que é mas é uma certeza ou seja tens fé mas é aquela fé tipo ah eu esteco mas é minha eu não acho que é eu não acho que é certeza porque senão porque eu acho que a fé não é certa tipo eu tenho própria de construí-la diariamente para que ela possa ficar mais forte mas tu sabes que isso que tu tens dentro da tua cabeça foi-te passado por alguém sim mas eu é que faço a escolha de olhar de agora olhar e continuar e para me sentir por exemplo a minha irmã teve a mesma educação que eu a minha mãe até foi catequista dela e mesmo assim a minha irmã não quer saber tipo não sente o mínimo de interesse nunca teve não tem mesmo a mesma educação do que tu também além de ser uma pessoa diferente sim é uma pessoa muito diferente mas teve pronto a nível religioso foi mais ou menos a mesma passou pelos mesmos passos que eu as mesmas até talvez tenha tido sei lá melhores ou seja a tua mãe fez um péssimo trabalho coitada a minha mãe foi minha catequista não foi minha catequista mas foi o meu guia espiritual porque pronto nesta questão da religião exatamente os pais são os nossos exemplos normalmente para ok isto inspira-me eu quero saber mais ou não eu não gosto não faz sentido para mim e pronto a minha irmã não faz tanto sentido mas para mim para mim faz é uma escolha que eu sei que faço diariamente e é uma coisa às vezes que eu luto muito para eu tentar perceber não é principalmente o problema não é o problema o problema do mal o problema dos outros para mim principalmente a questão toda do cristiano do cristão tens de amar o outro e eu oh Deus mas porquê que tu me fazes amar alguém pá que é assim tão horrível porque esta pessoa que é mesmo um má estás-me a pedir porque se tu a amares e ela tem a amar a ti se combaia depois podemos ir transportes públicos para o trabalho não não eu não não dá para transportes públicos mas não se nos amasses mais talvez os motoristas da CSTP fossem mais simpáticos eu acho que é uma forma ou acho que é mais uma vez o narcisismo não todas a tua classe mas também fazes parte do problema é o narcisismo do ser humano achar que nós estamos aqui por um motivo maior que isto contente isso também sou narcisista não é para outras coisas não é isso estás a usar exatamente o argumento que eu usei contra ti há uns episódios atrás isto é decente olha assisteste um clipe disso sobre o que? isto é decente agora aproprias mas quando ela disse isto? exatamente isso propriedade privada intelectual não mas nem diz vou reformular vou reformular eu acho que é os seres humanos acharem que sou o centro do universo mas eu sou o centro do meu universo não 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 a única forma de eu ver o mundo é através de mim também acho que eu sou o centro do meu universo pois e sou não acho tenho certeza mas também podes tomar decisões face às outras pessoas não tu nem me acabaste de te ouvir estás a interromper para quê? porque estás a dizer com toda a sua tu tu só vês as coisas pelo teu não eu sou o centro do meu universo ou seja eu não há ninguém que eu conheça que esteja acima de mim ou seja obviamente que eu obdico de coisas para outras pessoas mas eu sou o centro do meu universo e a religião em achar que nós que este planeta que isto tudo é feita à nossa medida que Deus foi feita à nossa medida que Jesus foi feita à nossa medida ah eu também nisso eu também concordo contigo porque às vezes ele pede porque a questão toda às vezes o problema da religião é que pede mais do que aquilo que eu estou disposta a dar não eu acho que a religião eu acho que isso sempre foi antes de Jesus havia Deus do Sol antes de Deus do Sol havia outro qualquer também sempre houve Deuses sempre vai haver Deuses porque eu acho que o ser humano não consegue não se contenta com isto não olha para as coisas e não se contenta com isto então tem que criar merda e tem que criar porque é que nós estamos aqui essa é a resposta os ateus não precisam de mais nada sim mas não 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 precisam também precisam precisam de outras coisas mas é porque é que nós estamos aqui não precisas necessariamente sim mas tens ou seja eu como ateu a minha aquilo que eu preciso saber é como é que eu estou aqui estás a ver não é porque é que eu estou aqui é como é que eu estou aqui como assim como é que isto chegou aqui mas tu precisas saber disso não mas é uma coisa que eu tenho curiosidade eu não tenho uma necessidade pronto está bem então lá está é uma escolha que tu faz é de querer saber ou não é de querer saber isso não é verdade sim ok mas é isso que eu estou a dizer é tu mesmo assim podes querer muito saber e vais para cientista estás a ver? sim 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 e as outras porque tens mesmo queres saber o que é que estás aqui mas tu disseste o ser humano vai sempre querer saber se calhar sim mas há muita gente que não a história diz que o ser humano sempre quis saber porque sempre tentámos arranjar justificações para mas quanto mais tu conheces do mundo à tua volta Galileu disse que a terra girava à volta do sol e a igreja quase que matava o homem que é mentira porque é o centro é o centro e nós e tudo vive à nossa volta pá eu acho isso eu acho que é mais um capricho do ser humano a religião é mais um capricho do ser humano que de facto pode ser confortante acho que é a melhor maneira da religião é que pode ser muito confortante estás a ver? pode ser confortante e menos chato morte o que seja pode ser reconfortante mas tirando a parte do conforto ah para mim dizem bem confortante obriga-me a fazer muitas escolhas muitas perguntas interiores mas conforto traz muitos desafios até pessoalmente na minha vida porque me obriga realmente a pensar sobre aquilo que é como é que eu vivo a minha vida como é que eu interajo com os outros o que é que eu quero fazer se eu digo que acredito o que é que isso realmente implica se eu digo exatamente que acredito ok neste caso estamos a falar pronto desta instituição da igreja católica mas o que é que isso implica porque há pessoas estávamos a falar disto há bocado há pessoas não religiosas que me dizem que eu não consigo ser religiosa porque tenho certos comportamentos que supostamente segundo a doutrina da igreja são contra são contra são pecado e tal e eu não quero saber porque não acho que eles têm o direito de legislar sobre a minha vida pessoal sobre a minha vida pessoal mas é isso que eu não percebo portanto tu és muito mais protestante até toda a gente o meu namorado está-me sempre a dizer isso pois é que tu não és tu não és tu não és tudo isso mas eu gosto da confissão eu gosto do papa eu gosto das ordens religiosas eu ia à parte da confissão acho que a confissão é uma parte muito importante não a confissão perante o trem isso possa ser análogo ao psicólogo mas eu acho que o ato da confissão mas o ato da reza da conversa com Deus na minha perspectiva em que Deus não existe é só um trabalho de limpeza mental diária que as pessoas fazem conversam consigo próprias têm ali uma dialética interna e no final disso sentem-se melhor refletiram sobre as suas ações limparam a consciência e se tem uma coisa que tu não sentes nisso sentem que alguém está a ouvir sim, sim, sim mas repara eu estou a dizer eu posso falar para o céu e achar que ninguém está a ouvir do meu prisma do meu prisma eu olho para alguém que esteja a rezar e eu vejo isso de tal maneira que até adota essa estratégia para mim e converso comigo próprio é mais complicado porque qualquer sentimento de validação que eu tenho para mim vai ser interno vai ser externo e é isso que tens razão não acredito que haja alguém a ouvir sim, mas se acreditasses terá-me mais falsa se calhar para ti percebes imagina que tu tinhas aquela eu invejo muitas pessoas espirituais eu também é inveja eu tenho inveja já falamos disso aqui várias vezes por isso é que estás a tratar a Raquel desta maneira estou a tratar-te mal Raquel não, não eu gosto o debate filosófico é estimulando mas isto não é sobre ti é sobre isto é sobre Deus é sobre o centro do mundo é sobre uma coisa que é muito mais que nós que é a questão da religião não, eu acho que fazes bem o Ratzinger o Papa Bentes e o Ratzinger é tão ai minha nossa senhora e está vivo ainda o cabrão que é muito aqueles que fazem estas questões são muito mais cristãos do que aqueles que simplesmente vão à missa e não fazem perguntas e simplesmente vivem em modo automático as coisas então não vou começar a ver em modo automático as coisas não sei pá não sei eu acho que já vais Francisco já vais acabar eu acho que eu acho que é um tema tão importante acho que é um tema é um tema super importante para hoje estás a ver não é um tema ai importante não é um tema na minha opinião para nós como ouvir a sociedade acho que é um tema que devia ficar ser debatido mesmo a sério falar o que é que é isto da religião porque é que nós vivemos maior parte da população eu e para a minha mãe e uma mãe um exemplo e para a minha família porque é que vocês deviam vir assim quase acorrentados com os peixes fiz assim quase mais zero com os peixes desculpa mas porque é que vocês viram assim acorrentados a uma coisa que o pessoal vos traz preso não vos dá consciência mas disse muito interessante estava a ver um mimo disso exatamente disse outro dia a dizer um mimo a gozar a dizer a religião é escravidão e eu sou pronto sou escravo e era exatamente a gozar porque depois todos os outros a apresentar todos os outros elementos nós somos escravos tipo além da religião eu percebo a ideia que tu estás a trazer e conheço casos assim eu acredito que para certas pessoas pode mesmo ser uma corrente pode ser algo que as prende e que não as deixa ser como livres eu pessoalmente eu não vivo a minha fé dessa forma eu sinto-me livre naquilo que eu faço e não me censuro pela forma como eu vivo mas nós também temos de pensar quando realmente é que nós somos livres de todas as coisas ou seja quando livres é que nós realmente somos e não somos escravos de outras coisas de outras coisas simplesmente portanto a religião pesa mais porque estamos a falar aqui de instituições organizadas em torno então de um ser de um ente superior a nós e depois também há a questão do que é que consideras ou não ser livre pois porque há pessoas que consideram a existência de um Estado um atentado à sua própria liberdade basta que exista há outras que têm determinados regulamentos é olha agora as polémicas relativamente ao aborto dizem que a sua liberdade está cortada eu acho que estou para o Vaticano como o Valet estava para a Casa Branca estou a dizer que vamos juntar vamos juntar aos muçulmanos todos e vamos entrar no Vaticano e vamos tomar o Vaticano em 20 minutos olha que a guarda suíça não é para brincadeiras eles são mercenários nunca viram nunca viram quando eles estiverem assim à janela e começarem a ouvir até os civics ao que é da de civics ao que é é o Bess e os meus maninhos de rio ah ok ultrapassando alguma declaração final aquela algo que ficou por dizer que gostarias de passar a quem nos esteja a ver e ouvir bem só para fazer aqui a promo exatamente trabalhar aqui no marketing da campanha que eu estou a colaborar que é Our Food Our Future se precisarem no site ou no Instagram vão encontrar muitas coisas também recomendo seguirem talvez o Instituto Marquês Valde Flor que é que eu tenho colaborado e eles têm feito muitos vídeos sobre isso tem um canal de Youtube também cheio de vídeos também é onde estão lá os meus vídeos que vocês viram de eu ali a fazer aquela mini entrevista e agradecer aqui o espaço gostei muito da conversa foi muito estimulante e pronto só para só deixar também o desafio aqui às pessoas que nos estão a ver e a ouvir isto é um audio audiovisual o videocast o videocast pronto para fazerem mais perguntas também pronto neste podcast fazemos muitas perguntas eu acho que a mensagem que eu também queria deixar sobre a papinha sobre as outras coisas é o que é importante nós agora é fazermos mais perguntas sobre as coisas não estamos só em modo automático a pensar é a minha vida tenho de fazer isto tenho de comer tenho de trabalhar mas fazer mais perguntas e pensar parar um bocado e refletir sobre as coisas e tentar perceber ok mas o que é que de onde é que as minhas coisas vêm mas porque é que eu tenho porque é que eu quero chegar mais rápido ao trabalho porque é que eu quero porque é que eu tenho que comer fast food quando tenho comida em casa pronto sair às vezes um bocado da rotina que temos ficado acostumados uma boa mensagem eu pessoalmente prefiro colocar menos perguntas mas a generalidade das pessoas talvez não alguma coisa a dizer João Paulo? não gostei muito se Raquel de te conhecer também gostei gostei muito desta conversa penso que um dia deixamos ter que fazer aqui tipo uma espécie de Royal Rumble com católicos uma fila mas eu não sei se os católicos me vão aceitar na sua equipa como já viram eu acho que há muitas formas de ver ou seja há muita as coisas dobram-se muito para várias coisas acho que sim ou seja a tua religião manifesta-se desta forma a religião da outra pessoa a tua equipa tem muitos escalões estou a ver exato por isso gostei muito espero que tenham gostado desta conversa subscrevam-me no Patreon se faz favor e pronto é isso amém se faz favor zu �� me me Obrigado.